Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Kreling, aprovada pela Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta audiência tem por objetivo debater a falta de árbitros nas competições do Parajasque. Com base no ocorrido, quando 700 atletas de atletismo e bocha foram até Blumenau com o objetivo de competir no Parajasque e, ao chegarem ao local, se viram diante da falta de árbitros na competição, o que resultou no cancelamento do evento, visto que o evento em questão abrange uma grande parcela da comunidade esportiva do Estado, sendo importante ressaltar os investimentos realizados pelos municípios, patrocinadores, clubes, associações e também pelos familiares visando ao desenvolvimento dos atletas catarinenses. Com base nos fatos apresentados, se viu pertinente convidar a Feesporte, a Federação Catarinense de Atletismo, juntamente com outras federações, dirigentes esportivos do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça Desportiva e, por fim, o Conselho Estadual de Esportes, para conversar e esclarecer o que causou o ocorrido para a população catarinense. Para compor a mesa de autoridades, convidamos também o senhor presidente da Feesporte, Freiberg Rubem do Nascimento, neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. O senhor vereador do município de Videira, Sérgio Antônio Ozelami. O senhor vereador do município de Videira, Nivaldo Martins. O senhor vereador do município de Joinville, Cláudio Aragão. O senhor vereador do município de Joinville, José Henkel Pelé. O senhor secretário e presidente da Fundação Municipal de Esportes de Timbó, Márcio Elísio. O senhor diretor da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, Marcelo Melo. O senhor presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, Cantucho João Setúbal. O senhor presidente da Federação Catarinense do Atletismo, Deraldo Opa. A senhora secretária-geral do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, Josiane Freitas. O senhor presidente da Associação Raia 4 Caçadores de Águas, do município de Ibirama, Nelson Wenrich. O senhor presidente do clube de regatas Aldo Luz, do município de Florianópolis, Ricardo Mesquita. O senhor diretor financeiro da Federação Catarinense de Futebol de Salão de Florianópolis, Nazarino Márcio de Oliveira. A senhora gerente da Federação Catarinense de Tênis, Andréia Bus. O senhor membro do Conselho Estadual de Esportes de Santa Catarina, Carlos Alberto Alves Teixeira. A senhora atleta paraolímpica da Confederação Brasileira de Remo, Josiane Lima. O senhor secretário-geral da Federação Catarinense de Futebol, Cláudio Gomes. O senhor presidente da Federação Catarinense de Motociclismo, Mário Sérgio Francisco Cons. O senhor diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Basquetebol, Maurício Camaroto. O senhor presidente do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, Cref Jefferson Ramaz Batista. O senhor presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Felipe Branco Bogdan. O senhor defensor público, Tauser Gimenez Faria, neste ato representando o defensor público-geral do Estado de Santa Catarina, Renan Soares de Souza. E o senhor presidente do Conselho Estadual de Esporte, Fernando Rocrati. Neste momento, convidamos o presidente da Comissão de Esporte e Lazer e proponente desta audiência pública, o excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Krelin, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Boa tarde. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma audiência pública da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa. Sejam todos muito bem-vindos. De uma forma especial, quero cumprimentar os alunos da Escola Professor Manuel da Silva Quadro, lá de Canoinhas. Sejam bem-vindos. E também da Escola José Elias Moreira, lá do município de Joinville, que estão participando aqui do Parlamento Jovem. Gostaria, de uma forma muito carinhosa, de cumprimentar todos os atletas, dirigentes, federações aqui presentes, todo o ecossistema esportivo catarinense, o presidente do Conselho Estadual de Esportes, o presidente do CREF, o Tribunal de Justiça Desportiva. Sejam todos muito bem-vindos. De uma forma muito carinhosa e especial, e esse pessoal que eu vou citar agora merece uma atenção especial, porque o segmento esportivo merece, e tudo passa pela mão deles, são os colaboradores e servidores da Fesport aqui presentes, a Associação de Servidores da Fesport. Pasmem, senhoras e senhores, eles estão em 12 servidores na Fesport, um quadro que já foi muito maior, e hoje realmente está precisando de uma atenção de todos nós. O Parlamento Catarinense, nos últimos anos, aprovou gratificações para diversas secretarias, administração, infraestrutura, agora, poucos dias atrás, defesa civil, e nós precisamos, sim, uma atenção especial com os servidores da Fesport, que fazem o esporte de Santa Catarina acontecer. Muitas vezes, as pessoas acham que apenas a Fesport é só a presidência, as diretorias e gerências, mas são eles que carregam o piano diariamente. Então, quero parabenizar todos vocês por não desistirem do esporte de Santa Catarina, contem com essa comissão, se o esporte ainda está de pé, porque vocês carregam o piano. Contem com essa comissão para a gente continuar batalhando, inclusive, todos que aqui estão defendem a mesma causa, que vocês possam, sim, ter esse respeito, essa dignidade restabelecida, e quem vai ganhar com isso é o esporte de Santa Catarina. Gente, hoje, gostaria eu de estar fazendo uma audiência pública para comemorarmos aumentos orçamentários no esporte, melhorias no esporte, as federações, cada vez com mais envolvimento, com mais atletas, com mais pessoas participando do esporte catarinense, mas hoje a gente está fazendo uma audiência pública de um tema que é sabido por todos, que ocorreu no último Parajasque na cidade de Brumenau. Nós estamos, desde a pandemia, com problemas no calendário esportivo catarinense. E o Parajasque 2024 foi um dos mais esperados pela comunidade paradesportiva de Santa Catarina e pela comunidade esportiva catarinense. 2020 e 2021 foi a pandemia, 2022, fenômenos climáticos. Ano passado, nós tivemos aquela, todos acompanharam uma audiência pública, onde teve uma confusão danada sobre o calendário esportivo catarinense, os jogos abertos cancelados por fenômenos climáticos em Rio do Sul, mas, infelizmente, o Parajasque entrou nesse pacote e acabou não sendo feito no ano passado. O que a gente apela, pede, é que o calendário esportivo, quando é apresentado no início do ano, ele seja finalizado. Por quê? Os dirigentes, os municípios, os atletas. Quem trabalha com esporte sabe que o atleta, existe um planejamento esportivo. O treinamento esportivo, ele exige planejamento. E se um atleta, ele planeja competir e não compete, já desregula todo o seu treinamento para outras competições futuras. Inclusive, competições catarinenses são utilizadas para índices nacionais e internacionais. Então, a competição para o atleta catarinense é muito importante. Em Blumenau, no último Parajasque, com toda essa expectativa que teve, nós tivemos um problema, que, no meu ver, é um problema gravíssimo. Uma competição que é muito forte, que eu vou falar, mas é uma verdade. Uma competição que é feita para ser a inclusão, ela foi, em alguns momentos, para alguns, uma exclusão, infelizmente. O atleta foi até Blumenau, rodando milhares de quilômetros, e não pôde competir por falta de arbitragem. Na verdade, aqui, a ideia da audiência pública não é apenas achar culpados. Eu acho que os culpados que eles precisam assumir seus erros, consertar e a gente seguir adiante. Mas a ideia principal da audiência pública, e a gente quer conduzir dessa forma, é que seja uma audiência pública de encaminhamento, que a gente possa, sim, consertar o passado, consertar através dos erros do passado, mas a gente possa ter um encaminhamento de presente, principalmente de futuro, para o esporte Santa Catarina. Principalmente, não cometendo os erros que foram cometidos no passado, inclusive no passado recente. Eu estava com cálculo na cabeça de 700 atletas, mas ontem, fazendo atleta por atleta, foram mais de 800 atletas, desde a bocha paralímpica, que não podemos esquecer, a gente tem falado muito do atletismo, mas a bocha paralímpica eram mais de 70 atletas, com comprometimento de locomoção gigantesco, alguns com paralisia, tetraplégicos, que não puderam competir, mas se deslocaram até Blumenau. E mais, praticamente, 700 e poucos atletas do atletismo. Então, fica aqui, eu vou abrir a palavra para todos os nossos deputados, que possam, inclusive muitos deputados fizeram manifestações, manifestações, em defesa do paladisporto catarinense, e agradeço, porque isso faz parte do jogo político, nós precisamos, sim, nós temos uma função de fiscalização, além de legislar, e nós precisamos, quem dera ter uma comissão de esportes na Assembleia Legislativa, acontece uma situação dessa, e a comissão não faz nada. Então, é o nosso papel parlamentar participar disso. Então, eu vou passar a palavra para os deputados, mas nós precisamos ouvir vocês, vocês que fazem diariamente o esporte catarinense, e aí nós vamos abrir, a assessoria estará rodando, abrindo inscrições, para que a gente possa fazer a inscrição, e ter direito ao uso da palavra, por dois, três minutos, todas as entidades, instituições, atletas, dirigentes, ou representantes de tais. Então, vou passar a palavra, nesse momento, ao deputado Massoco. Boa tarde, presidente, deputado Fernando, saudar aqui os demais deputados que nos acompanham, saudar aqui também Freiberg, presidente da FESPORT, de uma forma muito carinhosa, saudar todos vocês, que aqui se fazem presente, como muito bem disse o deputado Fernando, o objetivo agora não é caça às bruxas, é nós encontrarmos alternativa, e um ponto de equilíbrio, porque isso não ocorra mais. Tenho certeza que ninguém saiu feliz com isso, a FESPORT também não saiu feliz com isso. Quando acontece de dar alguma coisa errada, todo mundo sofre. O próprio Freiberg, por exemplo, tem um enteado que estava lá no evento participando. Então, a gente imagina o sofrimento, eu recebi muitas ligações no dia, quando estava com o problema, para quem não me conhece, lá do município de Concórdia, que as pessoas estavam lá e não tinha árvore para apitar os jovens. Tomei a liberdade também de ligar para o presidente da FESPORT, para tentar entender um pouco. Então, o que nós queremos é contribuir. Tenho certeza que o governador Jorginho Melo tem o mesmo pensamento. O pensamento de vocês não é diferente. Porque a gente tem conta de mecanismo, porque isso não ocorra mais. Independente se seja o Parajás, que seja o Jás, não dá para ter essa insegurança de chegar em um evento e as coisas não acontecerem. Então, isso ficou muito ruim, foi uma marca, mas o ruim mesmo foi para aqueles que vieram, que criaram expectativas, se prepararam para chegar naquele momento, ter que retornar às suas casas sem participar. Porque, por trás de tudo isso, tem uma série de preparos. E que, infelizmente, aconteceu esse episódio. Então, a gente está aí para contribuir, para colaborar, e encontrar aí as alternativas que não ocorram mais, seja de qual for o erro, qual for o culpado, é importante encontrar a alternativa para que não aconteça mais. Sr. Presidente, por enquanto, muito obrigado. Agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado Massoco. Aqueles que tiverem interesse de fazer a inscrição para a fala da audiência pública, se puderem levantar a mão, que a assessoria já vai até vocês pegar os dados. Passo a palavra ao deputado Camilo Martins. Primeiro, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente dessa audiência pública, deputado Fernando Krellig, cumprimentando ele e os demais deputados, cumprimentar o presidente da Fesporte, Freiberg Nascimento, cumprimentar todas as pessoas envolvidas no esporte catarinense que se fazem presente nessa audiência pública. Na pessoa do Jefferson, nosso secretário de esporte da cidade de Palhoz, cumprimentar todos os servidores, colaboradores da Fesporte. O evento que aconteceu, que hoje nós estamos aqui debatendo nessa audiência pública, é um evento que é inadmissível que aconteça. Mas, infelizmente, já aconteceu. E, nas palavras do deputado que me antecedeu aqui, eu acho que ninguém queria isso, mas são momentos de nós acharmos soluções. Mas, não só a solução, por uma questão que ocorreu ainda numa pariolimpíada, bom se tivesse ocorrido nas Olimpíadas, e não numa pariolimpíada, é bom que não acontecesse. Mas, já que aconteceu, onde atingiu 800 atletas, nós temos que fazer desse limão uma limonada. Eu acho que é o momento de nós discutir a Fesporte por inteiro. Depois dessa audiência pública, quando foi agendada, do qual eu faço parte da Comissão de Esporte, recebi o convite do Fernando, eu pedi para a minha assessoria fazer um levantamento completo da Fesporte. E aqui eu peço o apoio dos deputados da bancada do governo, que auxilie o presidente da Fesporte, junto ao governador do Estado, para demonstrar a importância da Fesporte para Santa Catarina, para os atletas, porque, do jeito que está, não vai dar certo. Vai acontecer coisas muito piores do que aconteceu disso. Porque a Fesporte tem um quadro de 57 servidores ativos e inativos. Atualmente, apenas 38 servidores são ativos, sendo 22 efetivos e 16 comissionados. Dos 22 servidores efetivos, apenas 12 estão na Fesporte, e três deles têm cargos comissionados. Portanto, apenas nove servidores efetivos estão atuando na Fesporte nesse momento. O que torna quase que inviável a execução de qualquer programa que atende todos os atletas de Santa Catarina. Então, o momento, Fernando, que a audiência pública, ela sim, analise esses aspectos que aconteceu, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não quero achar culpado. Nós temos que achar a solução. A Fesporte Santa Catarina, ela atende os 295 municípios catarinenses. Ela realiza muitos eventos esportivos. E com apenas 12 servidores, é praticamente impossível. Nós não podemos continuar fazendo, de conta que estamos fazendo esportes em Santa Catarina, não adianta nós queremos levar do jeito que está. E esse problema, presidente Freiberg, que aconteceu, acho que é o momento de nós debatermos isso, e me coloco à disposição, viu, Fernando, o Carlos Humberto, líder do governo, para nós conversar com o governador Jorginho. Governador Jorginho, em todas as oportunidades que eu tive, é uma pessoa muito reta, muito verdadeira, e ele quer achar solução para tudo. É um entusiasta, e muitas vezes, não sabe a realidade que está acontecendo, e não estou aqui te criticando, viu, presidente, mas a gente sabe que muitas vezes o governador tem mil outras prioridades, muitos problemas, muitas vezes a saúde, a educação, temos problemas na infraestrutura, e eu, prefeito, que fui da cidade de Palhoças, a gente sabe que muitas vezes o esporte fica lá na quinta roda do governo. Só porque, assim, nós temos que se espelhar nos Estados Unidos. Nós estivemos lá com o Fernando, estudando em duas universidades, em duas escolas, aquilo sim que é dar exemplo. A minha vontade era ficar estudando no colegial lá na Fernando. Aquelas quadras belíssimas, aquele empenho, aquela vontade de que o esporte é tão importante quanto uma educação. E eu vejo isso, que na FESPORT é o momento que chega agora de nós fazermos uma grande discussão. Os salários da FESPORT são muito baixos, lá não tem gratificação. Se nós não tivermos a melhoria salarial, os servidores vão pedindo exoneração, vão estando desmotivados. E não adianta a gente querer achar que um salário de R$ 2.500, que hoje acho que a maioria lá tem R$ 2.500, R$ 3.000, vai resolver que não vai, gente. Nós temos que achar soluções. Eu acho que o governo chegou ao momento de nós dar uma grande discussão, melhorar a dotação orçamentária da FESPORT, colocar muito mais recursos, para que quando qualquer uma entidade que faça o esporte de Santa Catarina, seja lá bem recebido pelo presidente Freiberg, nascimento, e dê a devida atenção. Muitas vezes, esse problema que aconteceu, que foi um problema, muitas vezes, pelo presidente Freiberg, achar uma solução e trouxe um problema. Isso aconteceu na cidade de Palhoça, enquanto eu era prefeito. Nós fazíamos a contratação dos aros pela Liga, fomos fazer a licitação, na primeira rodada do campeonato, os árbitros queriam primeiro receber, para depois apitar, e não podia, porque primeiro apitava, tira a nota e depois o município paga. Então, já passei algo parecido na pele. Mas eu acho que desse limão, como falei, nós temos que fazer a limonada, que isso aqui pode ser a ponta de um iceberg, e coisas muito piores. Mas eu não tenho dúvida que o seu trabalho, com a equipe da FESPORT, juntamente com o apoio desta Casa Legislativa, mas principalmente do governador Jorginho Mello, porque sem dinheiro ninguém faz nada, nós temos que aportar mais recursos para melhorar, e eu não tenho dúvida que o esporte catarinense vai ser o grande vencedor de tudo isso. Parabéns ao Fernando, pela convocação dessa audiência pública, aos deputados que aqui estão presentes, mas principalmente todos vocês que fazem do esporte catarinense excelência. Nós temos que melhorar muito e conto com esse deputado para isso. Obrigado, deputado Camilo. Com a palavra, deputado Ivan Nats. Boa noite a todos. Presidente Fernando, deputados, dirigentes esportivos, atletas, sociedade catarinense. Eu compreendo todas essas lamentações com relação à ausência de recurso, ausência de servidor, ausência de investimentos. Compreendo tudo isso, mas eu compreendo que nós temos obrigação com a excelência da prestação de serviço público. É um compromisso do governador Jorginho. não pode errar, não pode falhar, não pode constranger o governo. O problema que aconteceu e que derivou dessa não competição, da ausência dos hábitos, derivou do quê? Da ausência de servidor, foi ausência de servidor, foi servidor que não foi remunerado, foi falta de carro, caminhão, foi falta de quê? Foi falta de quê? Por que as outras modalidades aconteceram? Por que as outras modalidades teve jogos e essas ali não teve? Então, eu compreendo todas as a realidade da Fê Esporte. O histórico da Fê Esporte, todo mundo sabe aqui, teve gente que enriqueceu na Fê Esporte em governos passados, teve gente que foi preso. Então, a Fê Esporte precisa efetivamente ser recuperada, passada limpo, enfim, tudo isso. Mas eu preciso compreender por que nós chegamos a esse ponto. É falta de diálogo, é falta de conversa, é falta de aprender, é falta de ouvir com quem já tem experiência, é alguém se aproveitando. O que está acontecendo? Porque o que rodou nos grupos de WhatsApp, documento, ata, acusações, que todos nós recebemos de dentro da Fê Esporte, de fora da Fê Esporte, de dentro do tribunal, de fora do tribunal, um vexame para todos nós, porque é muito triste você ficar recebendo informações de WhatsApp numa guerra cruzada de incompetência, de falta de compromisso, de falta de preparo, não pode acontecer. Não pode acontecer. Se a Fê Esporte tinha conhecimento de que os hábitos não iriam, ela teria ou que suspender a atividade, ou então ela teria que encontrar uma outra alternativa para que a atividade acontecesse. Agora, mandar os atletas já são pessoas com dificuldade para uma cidade para competir, dando-lhes a esperança de competição, dando-lhes a condição de que eles iriam competir e mandá-los embora, tem um reflexo muito grande, isso é muita coisa. E o meu desejo nessa audiência pública é compreender isso. Se nós temos guerra, se nós temos política, se nós temos gente jogando contra a gente, se nós temos federação jogando contra a Fê Esporte, Fê Esporte, contra o tribunal, tribunal, precisamos compreender para consertar. E consertar é pelo diálogo, consertar é pela conversa, consertar é sentando as partes e aproximá-las, encontrar o denominador comum que nos une, que é a prática do esporte, que é a atividade. Então, a minha preocupação é isso, é que, pelo que eu observei e pelo que me pareceu diante de tudo aquilo que eu recebi, é de que nós estamos vivendo uma guerra interna e uma falta de comunicação. E não se pode fazer gestão sem ouvir e sem falar. Sem escutar, sem dialogar, sem tentar encontrar um denominador comum, isso é muito perigoso, muito perigoso. Se essa aproximação dos vários setores que fazem esporte em Santa Catarina não acontecer, não tem presidente nenhum que vai dar jeito. Vai vir, vai estar ali o Freiberg, daqui a pouco ele vai se irritar, vai sair, porque não precisa estar ali para ajudar, aí vai vir outro, daqui a pouco vai sair também e assim vai ser uma sucessão e não vai ter continuidade. Então, a minha preocupação é nesse sentido. Por que que aconteceu? Quem foram os autores culpados desse processo devem ser responsabilizados, têm que ser responsabilizados para o bem de serviço público e como vamos corrigir. Nós temos que corrigir. Não é fazendo lamentação aqui. Houve um erro grave, esse erro tem que ser corrigido, nós temos que identificar quem errou e punir. É isso que eu, é assim que eu compreendo, é assim que tem que ser, na minha visão, o serviço público. Então, agradeço a presença de todos vocês aqui e vamos ver se daqui a gente consegue compreender o que aconteceu para corrigir para o futuro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan. Com a palavra, deputado Mário Mota. Sou presidente, demais integrantes da comissão, presidente da Fesport, Freiberg, presidente de federações aqui presentes, esportistas, alunos, apaixonados pelo esporte. Eu quero crer que, quando usamos a palavra culpa, ela pressupõe dolo, intenção. Fora disso, é responsabilidade. Eu sou responsável pelo que ocorreu, mas eu não sou culpado pelo que ocorreu, porque eu não tive a intenção de provocar ou de que isso ocorresse. E, usando o bom senso, eu não posso crer que nenhum dos lados envolvidos desejava o que aconteceu. deputado Ivan Nates foi muito feliz quando diz de levantarmos as responsabilidades. E eu quero crer que essas responsabilidades já estejam relativamente claras para todos os lados. E, quando eu digo para todos os lados, é porque, na medida em que os fatos foram acontecendo, e é importante que resgatemos ou que resgatemos esses fatos para que eles não voltem a acontecer da mesma forma, cada um já foi sabendo até onde poderia ter cedido lá atrás ou até onde poderia ter aberto mais para uma conversa, uma negociação. E eu acho que é muito difícil numa audiência pública nós entrarmos nesses detalhes, porque eles não irão acrescentar ao que já aconteceu e nem resolverão o que já ocorreu. gostaria de parabenizar o presidente da comissão, Fernando Kreling, por sua abertura. Confesso a vocês que, quando o presidente propôs lá na audiência, lá na Lesc itinerante de Joinville, a realização de uma audiência pública, no momento em que o fervo estava acontecendo, eu fiquei muito preocupado e essa preocupação se dissipou na medida em que eu percebo que todos os integrantes da comissão, todos os demais integrantes, não só da Assembleia, mas da Fesporte e das federações, principalmente, pelo menos comigo, na série de ligações, de conversas que eu pude manter com todos eles, demonstraram claramente que a intenção não é outra, senão a organização do esporte em Santa Catarina, o esporte que está ligado de uma forma específica às federações, por suas modalidades, são as federações as responsáveis pela realização dos seus campeonatos estaduais, das várias categorias, dos vários naipes, masculino, feminino, para, de esporto, infantil, juvenil, adulto, as federações precisam ser compreendidas como as incentivadoras e as responsáveis pela realização desses vários campeonatos e a Fesporte, no que lhe cabe, acima de tudo, incentivar uma política pública relacionada diretamente ao esporte que possa complementar com as competições abertas, abertas, jogos abertos, joguinhos abertos, própria paraolimpíada, Olimpíada escolar, exatamente a complementação daquilo que as federações fazem e fazem muito bem. Mas há que se entender e encontrar e para isso, e aqui eu sugiro antes de mais nada para objetivar um pouco a própria audiência, que nós ao final delas, saiamos daqui com um grupo de pessoas que possam sentar em torno de uma mesa e buscar o amparo jurídico que a Fesporte necessita para contratações legalizadas, amparadas no que diz não só o Código Esportivo, mas principalmente a Constituição e a legislação que estabelece relações de licitações ou de credenciamentos ou algo parecido. Então, gostaria de agradecer ao presidente Fernando Kreling pela forma como abriu essa sessão e pela forma como vem conduzindo e agradeço também a fala dos demais deputados no sentido de aproveitarmos aquilo que disse lá em Joinville, o limão e fazermos uma bela limonada deliciosa, geladinha, para combater o calor que muitas vezes e é no calor que muitas vezes as falas acabam saindo não só de um lado mas do outro e de um terceiro e de um quarto lado que teoricamente não tem nada a ver mas que acaba também incrementando uma discussão que não acrescenta nada de positivo ao esporte e à sociedade. Então, apenas registrando minha satisfação de perceber que a intenção desta audiência pública é exatamente essa ponderarmos nós podemos até evoluir se for o caso na busca de responsabilidades como bem sugeriu o deputado Ivan Ates mas o problema é que não é só o serviço público envolvido nela há instituições que não têm absolutamente diretamente responsabilidade civil como serviço público e é o próprio caso das federações são instituições privadas que têm uma legislação que as regulamenta e que faz com que sintam a necessidade de uma relação direta com a Fesport nas várias competições estabelecidas e vice-versa não há como pensar Fesport sem imaginar os quadros de arbitragens das federações hoje a Fesport não tem um quadro de arbitragens de organização inclusive bem citado pelo deputado Fernando Krell e nós já havíamos conversado durante essa semana a própria Fesport tem dificuldades de uma estrutura de pessoal técnico para poder dar conta das competições que realiza vocês sabem como não é fácil organizar essas competições e há que se ter o apoio das federações sim e há que se sentar em torno de uma mesa sim e há que se buscar um amparo legal que possa propiciar daqui em diante algo que nunca se teve no esporte em Santa Catarina eu acompanhei várias negociações antes de jogos abertos e de outras competições promovidas pela Fesport no decorrer desses 50 anos comecei no 16º Jogos Abertos realizados em Chapecó em 1975 e a partir daí quando o Estado assumiu a organização da competição nós nunca tivemos na mesa efetivamente o amparo legal necessário para que a Fesport pudesse contar de uma maneira absurdamente legalizada com o apoio das federações que isso possa acontecer a partir dessa audiência pública ou pelo menos que se inicie agradeço imensamente o carinho de todos tenho certeza que o espírito que os trouxe aqui é o mesmo que faz com que vocês possam dizer abertamente que são apaixonados pela prática esportiva que sabem que esporte é sinônimo de educação de cultura de saúde e de uma sociedade organizada e respeitosa obrigado presidente obrigado deputado amigos a gente vai mudar um pouquinho a ordem aqui até porque depois a gente volta para a mesa para mais duas falas dos deputados pedindo autorização do deputado Carlos Humberto deputado Sorato que ainda vão falar e na sequência finalizando o presidente Freiberg mas eu quero já abrir as falas principalmente aqui para algumas pessoas que já se inscreveram então vamos fazer duas falas depois elas voltam para a mesa até para a gente ter uma interação melhor e também em respeito a todos vocês temos centenas de pessoas nos assistindo pelo youtube e em respeito a todos vocês convido a Josiane Lima atleta paralímpica de remo do comitê paralímpico brasileiro com quatro ciclos paralímpicos uma referência nacional uma referência internacional do remo então Josiane está com a palavra pode usar o microfone de aparte ali para fazer a utilização pode ser na tribuna também lógico só lembrando gente que as inscrições é o tempo de dois minutos porque nós temos diversas inscrições boa tarde boa tarde estão me ouvindo boa tarde a todos cumprimentar a mesa o deputado Fernando pela iniciativa propositura dessa audiência em nome deles cumprimentar todos os os deputados meu carinho especial ao deputado Mário Mota cumprimentar também o presidente da Feesporte e principalmente o meu cumprimento aqui a todos os dirigentes esportivos das federações do estado de Santa Catarina que são essenciais para que façam as competições especialmente nesse ano que em virtude dos problemas que na minha concepção são problemas políticos gravíssimos que a gente tem enfrentado com a Feesporte em relação ao diálogo com a federação especificamente do atletismo e também da Bocha do estado de Santa Catarina esses são problemas políticos gravíssimos que afetam a continuidade e o início da carreira dos nossos atletas em Santa Catarina a gente precisa lembrar que são atletas jovens que estão no início das suas carreiras e que precisam por conta dos problemas políticos graves falta de respeito definitivamente que aconteceu com os nossos atletas pela não realização da competição pela falta de diálogo pela falta de informação para os atletas que aliás eu li diversos relatos dos protestos nas redes sociais de mães que tiveram junto com seus filhos surdos pessoas com deficiências auditivas visuais e físicas muitas vezes graves como é na modalidade de bocha e inadmissível o que aconteceu inaceitável essa situação política que nós temos aqui no estado causa problemas para a continuidade dos nossos atletas porque eles precisam pular uma etapa no início das suas carreiras tendo que pular a etapa catarinense dos jogos abertos para ir diretamente para os jogos nacionais os campeonatos brasileiros para poderem pleitear uma bolsa atleta no próximo ano então a falta de respostas ainda para esses atletas os mais de 800 atletas foram 2 mil atletas que participaram na Fesport desses 800 não participaram foi quase a metade sabe quase a metade a gente não pode considerar que isso tenha sido um sucesso presidente da Fesport a gente viu todas as manifestações nas redes sociais então eu faço aqui um apelo imenso um grande apelo para que se realize de alguma forma a reparação desses atletas para que eles possam competir de alguma forma nesse ano para que eles possam ser ranqueados aqui no estado de Santa Catarina e possam no próximo ano pleitear a bolsa atleta que é fundamental muitas vezes para ajudar a comprar um tênis ajudar a comprar o alimento os uniformes e tudo mais para poder competir ainda sobre a questão política nós temos aqui na cidade de Florianópolis o secretário de esporte preso nesse momento por desvios de recursos inclusive com entidades que trabalham com autismo então deputados essa é uma situação muito grave nós temos 23 prefeitos presos por desvios de recursos públicos então a gente tem um problema muito grave que coloca peso nas costas dos atletas com deficiência que atrapalha e empurra para trás os nossos atletas empurrando eles direto para o cenário nacional então causando muitas dificuldades para os nossos atletas então é por isso que eu estou aqui representando eu tenho quatro ciclos olímpicos eu sei como foi difícil esse início da minha carreira que contém inclusive com entidades de apoio a pessoas com deficiência como é a Flodef aqui numa parceria com o clube e através desses recursos públicos é que eu fui podendo seguir na minha carreira e principalmente em relação à Bolsa Atleta que é o maior programa de incentivo ao esporte no Brasil e isso a gente está negando aos nossos atletas o direito da Bolsa Atleta para o próximo ano sabe então é um desrespeito absoluto que aconteceu com os nossos atletas com os familiares com os profissionais de educação física que precisam de valorização é inadmissível que a gente tenha 12 pessoas na FESPORT a gente recebeu meio milhão de recursos vindo de uma de uma emenda parlamentar 30 segundos para encerrar e esse recurso não chegou nos profissionais que fazem o trabalho do esporte em Santa Catarina então isso precisa ficar claro o destino desses recursos porque não adianta vir aqui e querer botar panos quentes foi um problema de justiça um problema jurídico um problema político mas e o diálogo na verdade de tudo isso o problema é político e o diálogo com as pessoas e a valorização dos profissionais o respeito com os atletas que tiveram que se deslocar do extremo oeste para poder ficar 300 Obrigado Obrigado Josiane com a palavra o presidente da Federação Catarinense de Atletismo Deraldo Opa Boa tarde a todos saudando meu amigo Fernando Kreling saúdo todos os componentes da mesa todos os presentes presidentes federações toda a comunidade esportiva de Santa Catarina está aqui hoje peço um tempinho maior presidente eu vou pedir um tempinho maior certo até o presidente Deraldo nos últimos dias desculpa a interrupção nos últimos dias a gente teve fortes acusações com a Federação Catarina de Atletismo então você tem o direito Obrigado saudar a minha família que se encontra aqui minha base meus amigos da Fesport meus árbitros enfim tudo isso que aconteceu é muito desnecessário a Federação Catarinense de Atletismo ela tem história ela começou em 1936 com a antiga Federação Atlética Catarinense 1978 se transformou em Federação Catarinense de Atletismo é uma modalidade que é a base do esporte todos sabem disso correr ressaltar arremessar faz parte da natureza humana nós temos uma história junto com a Fesport junto com o governo do estado desde 1960 quando os Jogos Abertos foram criados a Federação ou a FAC sempre estiveram presentes então o desconhecimento da história de uma modalidade é inadmissível para quem assume a presidência de uma entidade como a Fesport ponto número um a forma como a Federação Catarinense de Atletismo foi tratada nesse processo a partir do momento que nós comunicamos que não tinham árbitros escritos não tinham árbitros escritos comuniquei ao presidente não tenho árbitro não posso fazer nada e a partir daí a comunicação conosco foi interrompida e começou uma série de ofensas agressões injúrias calúnias em órgãos de imprensa órgãos públicos que expuseram essa entidade expuseram esse presidente expuseram meu vice-presidente Sérgio Vieira Galdino que é uma lenda uma glória do esporte brasileiro um herói olímpico do Brasil expuseram inclusive uma árbitra nossa que foi representar seus colegas no congresso técnico da Olesk do Parajás eu acho isso uma coisa inadmissível o que foi dito foi politizado o fato nós fomos chamados de mercenários fomos chamados de sindicato fomos acusados de uma série de impropérios que eu nem vou repeti-los aqui porque isso é inadmissível faltou diálogo com certeza faltou diálogo deputado faltou ligar faltou sentar de novo porque nós temos uma reunião dia 22 de março de maio onde foi comunicado oficialmente que não teríamos árbitros dia 23 foi uma comunicação interna dentro da Fesport dizendo que não tinham árbitros por que que esses atletas foram chamados por que levar os atletas para Blumenau a gente teria tempo de sentar conversar achar uma nova data que nós estamos encontrando essa data quero dizer que em nenhum momento a federação deixou de falar com a Fesport estou falando com o Paradesport estou falando com o Escolares estou falando com o Rendimento questões de calendário estamos conversando como a gente sempre fez essa relação sempre foi muito harmoniosa tivemos momentos de desentendimento claro normal isso acontece alguns ex-presidentes estão aqui presentes alguns dirigentes estão aqui presentes não é Valdir tivemos claro que tivemos mas sempre num nível nunca do que foi feito agora e quando eu digo que tem que lembrar da história uma pessoa que está três quatro meses num cargo tem que procurar conhecer a história daqueles que estão interligados consigo que são as federações sem as federações não tem jogos abertos sem as federações não tem nenhum evento da Fesport nós somos chamados até da máfia da arbitragem isso é inadmissível colocaram coisas como se os árbitros fossem bandidos as taxas são ruim são pagar para comer é ruim pagar para chegar no local da competição é ruim dormir em um hotel ruim é ruim e qual é o problema das pessoas reivindicarem isso a corda estourou no Parajasque infelizmente estourou no Parajasque que é uma competição que eu tenho um carinho enorme trabalho desde o primeiro não é Aline desde o primeiro Parajasque em 2005 estourou no Parajasque mas a forma rasteira como algumas coisas aconteceram ir em tentar hábitos no Rio Grande do Sul no Paraná em Minas mas só que existe um sistema federativo que foi chamado de máfia da arbitragem existe um sistema federativo onde um estado não interfere no outro salvo com autorização estou esclarecendo isso tudo deputado porque as coisas foram colocadas de forma muito unilateral na imprensa a imprensa a imprensa só ouviu um lado eu dei poucas entrevistas eu tive poucas oportunidades de me manifestar o Sérgio Vera Galdino que foi atacado pessoalmente teve pouquíssimas oportunidades de se manifestar isso eu não acho correto isso eu não acho justo isso eu não acho honesto me perdoa Mário meu querido amigo Mário Mota a gente tem que conciliar claro nós temos que ser se abraçar nós temos que nos abraçar pelo esporte mas quando um lado não abraça e ataca fica difícil a gente ficar amistoso fica difícil a gente ter diplomacia eu tenho ficado calado não me manifestei em nenhum momento me manifestei hoje de manhã na reunião de sede e estou me manifestando aqui nessa assembleia pública eu tenho 46 anos de esporte Santa Catarina sou comendador do esporte Santa Catarina a Federação Catarinense do Atletismo já recebeu a comenda do mérito esportivo isso tudo com mérito nós não ganhamos isso de presente então a gente quer ser tratado com seriedade a gente quer ser tratado com respeito a gente quer ser tratado como homens e não como objetos os meus hábitos são meus guerreiros eles estão aí eles carregam os eventos comigo esse pessoal amigos da Fedesport carregam o esporte Santa Catarina nas costas e a gente está sendo muito maltratado então parabéns deputados pela audiência a gente está aberto para conversar a gente está aberto para conciliar mas uma coisa é fundamental respeito eu escutei dos meus hábitos o seguinte se o presidente continuar eles continuam trabalhando olha só que ponto chegou de tanto que eles foram ofendidos agredidos xingados aconteceu você tem que saber disso para o Bec aconteceu isso os hábitos não querem trabalhar sobre a sua presidência o que eu posso fazer eu não obrigo ninguém a trabalhar é feito um convite os hábitos se inscrevem completou o período a gente chega para a festa forte diz temos 30 40 quanto tempo fizemos isso não querem e o que é que eu posso fazer estourou com atletismo mas vai estourar com outras modalidades peço desculpa por ter me alongado peço desculpa por ter me emocionado aqui mas sinceramente dignidade não tem preço e isso nós temos obrigado 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 presidente Deraldo presidente Deraldo que a federação tem uma história linda em Santa Catarina e realmente merece de muito respeito merece ser respeitada assim como os hábitos catarinenses com a palavra o deputado líder de governo deputado Carlos Humberto presidente Fernando nobres deputados coronel Farber presidente da Fe Esporte as entidades os atletas como membro da comissão de esportes da Assembleia Legislativa presidida pelo deputado Fernando Crele nós não podíamos e como representante do governo na Assembleia temos aqui diversos deputados da base do governo como representante do governo na Assembleia Legislativa nós não podíamos deixar de dar a nossa participação e contribuição nesta audiência pública ocorreu o Parajasque na cidade de Blumenau eu escutei atentamente o que disseram a senhora eu e os senhores que me antecederam deputado Mário Mota é o nosso guru aqui da Assembleia Legislativa na questão dos esportes pelo tempo que tem eu gostei muito da fala do deputado Mário Mota e escutei atentamente o relato histórico que ele me trouxe e que trouxe a todos aqui sobre essa questão dessa tensão se eu puder colocar assim deputado Mário Mota é que existe já há muito tempo na organização destes eventos Santa Catarina é exemplo para o Brasil e para o mundo do paradosporto o nosso Parajasque é uma é uma competição esportiva que é exemplo para o Brasil infelizmente a pandemia como disse o deputado Fernando Crele atrapalhou o calendário e desde então esse calendário ele não voltou mais a sua normalidade o governo Jorginho Mello tem como prioridade o esporte como prioridade o governador Jorginho Mello ele acompanha tudo o que acontece com preocupação Coronel Freiberg que foi escolhido para dirigir a Feisporte junto com uma equipe goza da confiança do governo para tomar as decisões necessárias para que Feisporte tenha o seu andamento do dia a dia e para que todo o plano de governo do governador voltado à área seja implementada infelizmente volto a fala do deputado Mário Mota algo que se arrastava há muito tempo acabou explodindo ou acabou se tornando público ou acabou sendo colocado um holofote em cima nessa competição infelizmente e eu não vou entrar aqui na questão que foi colocada pela pessoa que me antecedeu aqui presidente da federação catarinense de atletismo porque eu tenho respeito pela federação e pelo seu presidente pelos árbitros pelas pessoas que compõem a federação se há um problema antigo e quero crer que é verdade porque o Mário Mota não iria pegar aqui uma mentira pelo contrário eu sou da linha do deputado Mário é a linha do governo que a gente tenha um entendimento geral para que a gente ache uma solução para isso coronel a nossa preocupação número um é que o problema seja solucionado que os árbitros possam ter a liberdade só faltava não ter de fazer as suas reivindicações como as federações como os atletas que o canal de diálogo com o governo ele existe que tudo aquilo que puder ser colocado e puder ser ser atendido seja atendido que as manifestações às vezes pelo não atendimento de algo elas não ocorram de maneira muito drástica que venham a prejudicar pessoas que a feisporte não feche o canal do diálogo para não prejudicar nenhum atleta eu acredito que essa que essa audiência pública se ela for bem conduzida e será pelo deputado Fernando Krelin e se ela tiver um bom resultado e quero crer que tenha é que a gente encaminhe uma solução para o problema que a gente não vá a maneira mais difícil de achar uma solução para o problema nesse momento é a gente começar a brigar de novo começar a discutir de novo começar a apontar o dedo de novo isso não vai ajudar em nada a gente está na casa do parlamento catarinense nós aqui somos acostumados essa tarde a gente teve uma tarde de diálogo complicado aqui na assembleia complicadíssima entre o partido do governo entre a oposição entre o a esquerda e a direita entre os liberais e os conservadores e se chegou no entendimento como em torno de uma mesa aqui na presidência com os seus líderes e o projeto que a gente tinha para aprovar foi aprovado então que sirva de exemplo que a gente tenha um bom diálogo que a gente tenha respeito mútuo que a gente ache o entendimento necessário para que o atleta de Santa Catarina para que o desporto para que o para-desporto que no final é o que a gente quer seja bem atendido para que todos tenham os seus interesses contemplados e para que Santa Catarina continue brilhando no cenário nacional essa é a mensagem do governo tenho certeza que é a mensagem da Feisport nós estamos abertos ao diálogo e que fique dito nunca acessamos o canal de diálogo com ninguém nunca acessaremos porque o governo do governo Jorginho Melo tem uma determinação dada por ele um diálogo constante para que a gente possa evoluir Santa Catarina em todas as áreas e o esporte é a prioridade para nós obrigado obrigado ao líder de governo deputado Carlos Humberto com a palavra deputado Sorato boa noite a todos quero cumprimentar o presidente da comissão deputado Fernando Krellin os meus colegas deputados a todos que estão aqui presentes ao servidor do estado de Santa Catarina da Feisport Oswaldo Junclaus em seu nome cumprimentar todos os servidores cumprimentar o presidente também da Feisport Freiberg nascimento eu não vou ser repetitivo acredito que todos aqui já entenderam o nosso objetivo dentro dessa assembleia e dentro dessa audiência pública a gente encontrar a melhor solução para que isso não aconteça nunca mais que nenhum atleta se desloque da sua residência e chegue até o local da competição e fique frustrado com a não realização dela por falta da arbitragem o gabinete já está trabalhando em uma legislação eu peço aqueles que tiverem a sugestão não encontrar a solução para isso que nos envie as sugestões nós estamos focados nisso nós não podemos mais como eu disse estar sujeito a tudo isso vamos oficiar também o tribunal de contas do estado de Santa Catarina o ano passado eu estava na secretaria da casa civil e nós encontramos um problema bastante grave com relação ao repasse do estado para os municípios os famosos PICs e nós tínhamos uma grande dificuldade em razão da falta de transparência em razão da prestação de contas e nós construímos esta casa a assembleia legislativa o governo do estado de Santa Catarina junto com o tribunal de contas nós construímos uma legislação que permitiu que o dinheiro público que nada mais é do que o dinheiro que cada cidadão paga de impostos pudesse chegar até os municípios de maneira transparente e com prestação de contas eu acredito que é isso que a gente deve fazer para que a gente não ocorra mais não corra risco de acontecer mais um parajasque ou uns jogos e o atleta fique frustrado acredito que esse que é o momento presidente Fernando Krell de a gente encontrar a solução e não ir atrás do culpado e do responsável porque a gente já entendeu o que aconteceu acredito que o presidente Freiburg pela demonstração da vontade de resolver o assunto de estar aqui presente já demonstrou que quer resolver o assunto ele é uma pessoa austera uma pessoa responsável e eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar a solução junto com a sociedade civil organizada através das federações junto com a Assembleia Legislativa com a Fê Esporte e o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina era isso senhor presidente obrigado deputado Sorato com a palavra Michele de Souza presidente do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Atletismo e ex-presidente do Conselho Estadual de Esportes bom boa tarde a todos gostaria de cumprimentar meu amigo presidente dessa comissão Fernando Kreling cumprimentar o vice-presidente Mário Mota e em seus nomes os demais deputados aqui presentes cumprimentar principalmente a comunidade esportiva que eu acho fundamental momentos como esse de discussão de afirmação o esporte precisa desses momentos de discussão eu gostaria eu estava preparada para falar uma coisa e aqui eu preciso falar outra na entrada aqui o deputado Mário Mota acompanhou o deputado Carlos Humberto disse oi menina eu falei eu me sinto na obrigação de me apresentar eu tenho 45 anos 45 anos vividos dentro do esporte posso dizer que eu nasci dentro das quadras fui filha de um gestor esportivo municipal que depois veio se tornar presidente da Fesporte foi meu exemplo minha inspiração resolvi então cursar a faculdade de educação física parti para gestão esportiva estive dentro do CREF com alguns colegas que estão aqui durante 10 anos também na diretoria como conselheira depois estive quase durante 10 anos também no conselho estadual de esporte dois desses mandatos enquanto presidente pude acompanhar diversas discussões depois fui casar também com um esportista então a gente vive esporte na nossa casa a minha vida 24 horas por dia tenho um filho que está aqui no colo de uma servidora lá da Fesporte dormindo e a causa do paradisporto é uma causa para a gente muito sensível muitos aqui sabem meu filho também tem deficiência visual espero que seja um futuro para atleta talvez ele tenha 10% de visão e a gente como eu disse a gente vive esporte dentro do esporte eu vivi também o lado da arbitragem então muito forte entendo os pleitos aqui da arbitragem eu fui durante 15 anos integrante do quadro de arbitragem da Federação Catanense de Voleibol com esse meu tamanho todo 1,50m e eu queria dizer como a fala aqui era de proposições eu vou encaminhar para as proposições esse problema que a gente está vivendo hoje ele não é ele não é de hoje ele é um reflexo de muitos e muitos anos de desgaste dentro da Fesporte já fui aqui antecedida por vários falando sobre isso vários colegas enfim a gente precisa resolver é inadmissível que uma casa do tamanho da Fesporte tenha 12 servidores atuando e aí por quê? por que que estão 12? por que que ninguém quer trabalhar lá? justamente pelas condições de trabalho pela mais um minuto espero eu poder finalizar pela forma que eu posso dizer hoje que o esporte ele está na UTI ele está sobrevivendo ao longo dos anos pela mão de guerreiros que estão lá na ponta da arbitragem de gestores presidente de federação dirigentes municipais a gente pode dizer que hoje o esporte acontece pelas mãos dessas pessoas e nós precisamos melhorar isso há muitos anos enquanto eu estava ainda na presidência do SED a gente já fala tem que mudar a forma de contratação dos hábitos tem que dar um jeito tem que fazer uma consulta ao tribunal de contas a gente precisa hoje já foi falado o esporte ele é federativo uma federação ela só pode atuar os resultados só podem ser homologados se tiver uma federação então a Fesporte precisa buscar essa forma de contratar diretamente as federações para que estes problemas que culminaram com o que aconteceu no Parajasque que de fato usando novamente as palavras dos colegas é inadmissível conversei com algumas pessoas conversei com a Aline 30 segundos para encerrar desculpa é que mulher fala bastante mesmo tem que dar um desconto nós somos poucas nós somos poucas mulheres então a gente precisa desse espaço e eu queria dizer para vocês que esse desgaste esportivo ele precisa ser superado nós precisamos convergir para que a gente tenha resolutividade os atletas não podem pagar por isso o nosso sistema esportivo ele é muito consolidado como os colegas colocaram ele é o melhor sistema esportivo do Brasil hoje eu estou lá na CBAT a gente vê obrigado Michele convido agora a professora Aline Barros lá do município de Itajaí coordenadora da modalidade de bocha paralímpica do sul do Brasil por sinal faz um grande trabalho lá no município de Itajaí em todo o estado de Santa Catarina esposa do Flávio do Flávio atleta paralímpico referência nacional e internacional vamos respirar um pouco vamos lá minha primeira vez aqui na tribuna boa noite a todos cumprimentando o presidente da mesa Fernando Kreling e sintam-se todos cumprimentados assim como a Michele comentou falou do crescimento dela o envolvimento dela no esporte alguns também chamam de menina e eu falo isso porque assim o Deraldo o professor Sérgio Galdino eles me viram crescer no esporte dentro de Santa Catarina eu também fui atleta desde muito pequena e treinei muito a marcha atlética para quem me conhece das épocas de atleta e com o envolvimento dentro do atletismo nós tivemos a oportunidade de conhecer diversas outras modalidades principalmente nos olesc, joguinhos, jasque e isso para simbolizar que nós profissionais somos formados nesses eventos com isso eu tive a oportunidade de através de alguns professores de Itajaí conhecer o paradesporto que foi criado lá por meados de 2005 o primeiro para jasque do estado de Santa Catarina claro das 17 edições eu participei de todas é um orgulho é uma satisfação nisso com isso eu me formei em educação física e me propus a trabalhar e atuar dentro do paradesporto assim como maravilhosos exemplos que nós temos no estado dentro do jasque temos o paradesporto e quem eu sempre almejava era a professora Rose Claire Havasch de Joinville por quê? porque é uma mulher determinada uma mulher que luta em prol da pessoa com deficiência uma mulher que investe assim como elas surgiram diversas e aprendemos dentro de Itajaí criamos leis criamos diretrizes que pudessem apoiar o paradesporto e assim crescemos hoje isso já é uma realidade dentro dessa realidade a Fesport construiu a Bocha Paralímpica colocando dentro dos jogos em 2007 vou precisar de um pouquinho mais de tempo de 2007 pessoal de lá pra cá a gente já vem com 14 anos com a modalidade pra quem não conhece a Bocha Paralímpica é uma modalidade pra pessoas com mais alto comprometimento motor ou seja deficiência física com maior comprometimento motor então a gente mais um minuto Aline começamos em 2007 com 3 participantes e agora na última edição do Parajás tínhamos 75 atletas inscritos é um universo muito bom um número muito bom de pessoas das quais foram até Brumenau e infelizmente não participaram o pedido de desculpas feita pela instituição fez posse a nível de rede social se dirigia apenas ao atletismo não a modalidade de Bocha Paralímpica ela também não foi respeitada também não teve a oportunidade de estar presente e demonstrar a sua atuação o trabalho de diversos profissionais dentro dos jogos e dos atletas também então para que isso não venha a acontecer Fernando solicitar essa casa que antes do atleta sair de casa ou que a pessoa se desloque de Chapecó a mais de 600 quilômetros para um evento que possa ser pensado abdito não vai ocorrer os jogos e que não deixe acontecer o que aconteceu nessa edição em Brumenau agradeço obrigado Aline é muito bem frisado Aline principalmente porque o problema não foi apenas com o atletismo o problema foi com a Bocha Paralímpica que inclusive a Fesport tinha sido alertada já no mês de fevereiro que teríamos uma competição internacional e mesmo assim a competição ocorreu e não teve árbitros mantendo a nossa dinâmica de fazer essa interação eu passo a palavra ao presidente da Fesport agora o Coronel Freiberg antes Coronel antes eu tenho uma missão aqui que o deputado Napoleão me deixou e como ele não pode estar presente ele pediu para fazer esse pedido e quando ele fez esse apelo eu me incluo nesse apelo apenas deixar claro para a classe esportiva catarinense teve uma uma um posicionamento da imprensa onde ele colocou em xeque onde foi colocada em xeque essa casa inclusive dois parlamentares deputado Fernando Krell e deputado Napoleão Bernardes os dois deputados foram colocados em xeque no calor na emoção talvez do início lá do do Parajás que é onde deu todo o problema onde foram os dois primeiros deputados que gravaram vídeos inclusive depois teve uma sequência de parlamentares se manifestando com vídeos e tudo isso foi muito importante para que a gente pudesse unir tivesse esse momento da audiência pública mas eu só gostaria de esclarecer para a comunidade esportiva o qual o deputado Napoleão foi cobrado em Blumenau e eu também fui questionado na audiência na sessão itinerante em Joinville se era verdade que os deputados estaduais de Santa Catarina tinham boicotado o Parajás então eu gostaria na fala do senhor que também o senhor pudesse passar a informação que o senhor também me passou por telefone e o senhor disse que não falou isso para a imprensa que fique muito claro e a gente consiga tirar essa ideia e realmente acabar com essa discussão de uma vez por todas boa tarde ou boa noite boa noite boa noite ao nosso presidente Fernando Kering todos os meus deputados que compõem a mesa meus amigos senhoras e senhores em particular os nossos paratletos que estão assistindo via internet a nossa audiência pública sobre essa questão o deputado Fernando Kering e o nosso deputado Napoleão de antemão em função de tantas declarações que foram dadas em uma conjuntura extremamente ameaçadora eu peço até desculpas se eu falei alguma coisa ou se algum jornalista publicou algo diferente do que eu falei eu vou deixar bem claro eu só vou deixar claro meu questionamento é se o senhor falou isso ou não falou se o senhor falou eu aceito as desculpas e está tudo certo em hipótese alguma isso aconteceu e eu vou deixar claro que o senhor tem sido parceiro lá na Facebook assim como o deputado Napoleão coisa rápida não sei se eu tenho um tempo dois minutos tem tempo então a nossa atleta Josiane eu gostaria de dizer o seguinte eu concordo plenamente com a senhora o paradisporto ele precisa de mais competições muito pouco está desbalanceado isso aí e eu peço que a comissão também nos acompanhe nesse serviço tem conversado com a nossa equipe técnica a respeito desse assunto sobre as competições dois terços dela aconteceram 12 modalidades estavam lá 1.400 atletas estavam lá e eu vou dizer tanto a abertura quanto o fechamento eu fiquei do início ao fim foi muito bonito e realmente a prefeitura de Blumenau ela está de parabéns porque teve um momento ali que eu tive que reunir todos e falar ou a gente foca no erro ou a gente impulsiona o que está dando certo porque teve um momento que os nossos dirigentes nossos hábitos o pessoal todo que estava ali organizando perdeu o moral e aí eu falei não vamos seguir e o que o deputado Massouco falou é verdade eu tenho um enteado que ia competir em duas provas no atletismo isso me comoveu muito e eu sei exatamente o que a senhora está falando como é que vai explicar para um autista que ele não vai competir eu vi atletas cegos indo ao banheiro com a mãe com o pai ali chorando foi não vou dizer uma cena de guerra mas foi algo parecido em termos de motivação mas aí graças a Deus fruto do nosso pessoal que está aqui da Feisporte da Prefeitura de Gula Menal dos dirigentes dos árbitros que estavam ali dos atletas a gente superou foi bonito a abertura foi muito bonito teve um momento que eu quem estava lá sabe disso teve um momento que eu falei pessoal vamos para a abertura e eles não iam para a abertura e eles foram lotou aquele o pessoal gostou então eu concordo com a senhora mas vamos lá nós temos deputado Fernando Kreg a nossa equipe técnica já começou e nós temos duas dados a apresentar para todos eu acho que o objetivo comum é esse é chegar a um denominador comum que seria 3 e 4 de agosto e 17 e 18 em Jaraguá para a gente desatar isso e aí eu me dirijo ao presidente da Federação Catarinense de Atletismo se tem algo pessoal a gente deixa de lado ou se não entra depois a gente continua a conversar mas o interesse público ele tem que tem que ser superior aos interesses privados eu não gosto de mim tudo bem mas eu tenho certeza que todos aqui todos aqui estiveram a abertura da FESPORT meu gabinete está sempre aberto a minha agenda é aberta então eu peço encarecidamente encarecidamente como eu já pedi lá em Blumenau que venha para a FESPORT vamos trabalhar sabe por que são nos últimos dois anos foram 10 milhões pagos para os árbitros é muito dinheiro e eu concordo com a conselheira Michelle comendadora que a gente tem que regulamentar isso não dá para que a gente trabalhe sem um um contrato um compromisso não existe isso então precisamos precisamos sim reunir forças e eu não só falo em relação aos hábitos eu falo também em relação às federações nós temos 61 federações nós temos 57 federações com algum tipo de restrição no CGEF eu não tenho deputado Nades presidente Fernando Krennic meu amigo Mário Mota deputado Mário Mota eu não tenho condições de fazer repasse de imediato ou seguindo todo o processo legal porque a federação não pode receber o dinheiro é complicado isso e agora isso é um outro problema que a gente vai ter que enfrentar como eu vou regulamentar viu comendadora Michelle como é que eu vou regulamentar isso se a própria federação está com restrição é um nó que a gente tem que desatar então eu eu termino aqui essas minhas falas eu acho que vai ter teremos outras mas mais uma vez eu peço vamos começar vamos trabalhar porque os para-atletas não podem parar e a fezporte muito menos fezporte é governo e o governo tem pressa ok dando continuidade obrigado presidente o senhor fez um anúncio aqui que é importante então já tem um pré-anúncio aqui de 3 a 4 de agosto 17 a 18 as competições tanto da bocha paralímpica quanto do atletismo só vou confirmar a bocha eu tenho que depois conversar ali mas do atletismo com certeza o que aconteceu com a bocha se me permitir é que realmente nós fomos prejudicados pela competição nacional mundial se não me engano em São Paulo mas é outro assunto mas a gente ajusta e eles cancelaram na no congresso técnico mas a gente ajusta isso aí não é problema não isso já é importante nós já temos uma data para que esses atletas possam competir isso é é uma resposta importante da fezporte vai surgir uma dúvida que eu não gostaria que essa dúvida surgisse pós reunião porque aí começa todo um processo novamente que é a dúvida o estado vai assumir essa responsabilidade do custo porque os municípios já arcaram com as despesas e se deslocarem até os locais município não vai poder pagar em duplicidade um deslocamento para uma competição do Parajasque essa pergunta do deputado Fernando Kellen é muito importante muito, muito, muito importante esse transtorno que a gente está passando que a gente vai superar porque a gente é forte não está não tem previsão orçamentária e eu vou ter que conversar com a secretaria de fazenda quanto o alojamento isso aí já é de praxe a alimentação fica a cargo do município mas em relação ao transporte eu vou ter que conversar município por município vai ter que ser de per si aquele que não tiver condições eu vou ter que abarcar mas aquela prefeitura que puder assumir a responsabilidade para mim é o ideal porque é um processo demorado de obtenção de uma suplementação orçamentária receber o financeiro e é para agora a gosto então a gente vai ter que conversar muito perfeito presidente só preocupa essa questão a gente fazer um anúncio de uma pré-data as pessoas se organizarem e depois não tiver o orçamento ainda garantido faz com que a gente tenha que chegar lá na frente remarcar e dar novamente um debate no meio esportivo deputado eu vou ser bem sincero enquanto essa parte de expiativa está tranquila eu já conversei com o Jaraguá havendo aí se Deus quiser um concórdia do nosso presidente da federação de atletismo a gente já já pode fazer o anúncio aqui e seguir adiante é esse o nosso objetivo pessoal perfeito presidente Davi Nunes de Oliveira ex-secretário de esportes de Biguassu acho que gente para a gente otimizar acho que as pessoas podem fazer a fala aqui pela parte que fica mais rápido a não ser que queiram utilizar a tribuna sem problema nenhum boa noite a todos cumprimento o presidente da casa Fernando Kreleg cumprimento a todos os deputados ao nosso presidente da Fesport a todos os dirigentes atletas que estão aqui presentes dizer que eu não fui um grande atleta mas eu vivi minha vida no esporte eu tive a minha vida transformada através do esporte então eu acredito que devo sim fazer parte desse momento e parte desse debate independente de quem foi a culpa se é que existe culpa né deputado Sérgio Mato eu acredito que o principal prejudicado nesse sentido foram os paratletas então fui secretário por três anos e meio a gente viu a realidade de um município para se organizar para as competições e a gente percebe que não se dá somente na questão da competição e competir e deu existe toda uma questão orçamentária que é envolvida alguns municípios não tem bolsa tem que envolver cartão corporativo isso gera um desgaste para todos os dirigentes então eu acredito que tudo isso fez com que os municípios infelizmente tivesse aí uma parcela bem complicada na questão da organização da estruturação das competições e quem acabou perdendo com isso tudo eu acredito que no mais foi os paratletas num todo pensando nisso também como o nosso deputado eu acredito que era o Carlos Humberto falou que a prioridade do governo seria a destinação aí de recursos né para promover o esporte eu acredito que a prioridade também já deve se dar agora se tem 12 pessoas dentro da Fesporte me desculpa eu não estou vendo que isso está sendo prioridade tem menos pessoas na Fesporte do que num posto de saúde municipal e se a gente entende hoje o esporte enquanto saúde preventiva eu acredito que ele deve ser valorizado tanto quanto a saúde curativa não adianta de nada a gente vir aqui falar de destinação de recurso público somente para a questão da cura e não pensar na prevenção então eu peço também a todos os deputados aqui que valorizem o esporte enquanto saúde preventiva valorizem os profissionais de educação física enquanto agentes de saúde também se for para falar de recursos se for para falar de questões salarial que vamos debater também e colocar os profissionais de educação física nesse debate para que a gente possa aí sim estar potencializando ainda mais o esporte aqui no nosso estado muito obrigado obrigado davi com a palavra vinícius bion conselheiro do conselho estadual de esportes presidente fernando boa tarde boa noite já né cumprimentá-los estender meus cumprimentos a todos os deputados aqui presentes presidente freiberg comunidade esportiva aqui presente em especial os servidores da feisporte que passam por uma situação catastrófica ontem alguns servidores foram participaram da reunião do conselho estadual de esportes gostaria também de esclarecer eu estou conselheiro como representante dos atletas do conselho estadual de esportes como representante dos atletas componho a sociedade civil não tenho qualquer relação com aqueles que foram indicados pelo governo do estado e a frase de uma servidora ela realmente me chocou ela disse a feisporte está na UTI um dos servidores convidou os conselheiros a tomar um café no prédio da feisporte e a visitar o banheiro que ele identificou como insalubre então a situação da feisporte é uma crise orçamentária é uma crise de pessoal e eu coronel freiberg uma crítica muito construtiva a sua gestão mas também uma crise de gestão existe um grande problema lá e eu gostaria de esclarecer a comunidade esportiva aqui presente que no dia primeiro de maio desse ano na cidade de Criciúma numa reunião do conselho estadual de esportes isso está escrito lá na ata do conselho eu não estou inventando isso o presidente da feisporte ele foi informado que teríamos problemas no parajasque teria problema no parajasque na arbitragem o dia primeiro de maio eu não ouvi falar nisso eu estava lá e o presidente o representante das federações conselheiro Robson Vieira que não se faz presente aqui hoje por uma questão de saúde ele orientou o presidente da feisporte a respeito do problema que teria no parajasque primeiro de maio isso aconteceu e alguns conselheiros que estão aqui confirmam 26 dias depois dois dias antes do atletismo no parajasque numa reunião na cidade de Blumenau o presidente da feisporte também ouviu no conselho estadual de esporte que teria problema na ocasião ele questionou inclusive a mim que sou advogado se teria uma solução jurídica e eu falei a ele sim eu acredito que tem solução jurídica porque essa situação toda que envolveu o atletismo e bocha paralímpica o impacto financeiro disso é minúsculo para o orçamento que a feisporte possui então deputado Mário Mota eu acho que existem inúmeras saídas jurídicas o deputado desculpa Sorato mencionou que inclusive a sua assessoria jurídica já está trabalhando a respeito disso existem vários operadores do direito que atuam diretamente com o esporte que são servidores públicos do estado e que podem colaborar com a sua assessoria jurídica existem muitas soluções jurídicas para isso e eu falo aqui especialmente em nome dos 850 atletas porque é uma situação que dói eu enquanto representante dos atletas doeu a mim e eu sei por mais que a feisporte já esteja agendando não sei se vai chegar num denominador comum com a federação ou se vai contratar de uma forma excepcional outra equipe de arbitragem mas a gente sabe que desses 850 para atletas que foram afetados menos da metade vai participar em agosto o coronel Freybeck sabe do que eu estou falando porque eu o elogiei em março quando falei coronel parabéns por ter mantido o calendário quando o Rio do Sul desistiu que foi direcionado a Blumenau eu ressaltei isso a ele e reitero aqui coronel o que eu já lhe disse parabéns por ter mantido o calendário porque quem trabalha com o paradesporto a Aline vai confirmar isso quem trabalha com o paradesporto sabe que o paratleta muitas vezes ele é empregado e ele programa as férias no trabalho dele para ir e esses 850 do atletismo mais de 50% programou as férias vieram de todos os cantos do estado de Santa Catarina e não competiram e eles não vão conseguir férias novamente não vai ter comoção do empregador dele para liberar novamente a família pode não liberar então infelizmente 50% desses 850 serão prejudicados o cara mais um minuto para encerrar um minuto Fernando presidente por favor o Parajasque não acontece desde o ano de 2019 seria uma competição que tinha tudo para dar certo e infelizmente eu repito a minha opinião Vinícius não é o conselho estadual de esportes que está falando o representante dos atletas está falando aqui infelizmente isso aconteceu por conhecimento da Fesport e por culpa exclusiva da gestão é o recado que eu gostaria de deixar não tenho nada pessoal contra a figura do presidente a gente não se conhece não somos amigos mas eu não vou deixar de registrar a defesa dos interesses dos atletas e a minha visão enquanto conselheiro porque a presidência da Fesport desde o dia 1º de maio sabia que isso ia acontecer e por fim presidente Fernando 30 segundos hoje pela manhã aconteceu uma reunião do conselho estadual de esportes que recebeu as federações esportivas o presidente Freiberg infelizmente não se fez presente aconteceu lá no auditório da Fesport e não quero fazer nenhum discurso de terra arrasada mas teremos mais problemas em outras modalidades e não diz respeito a arbitragem diz respeito a estrutura de competição vou citar aqui a ginástica e o taekwondo cujos representantes das federações estiveram no conselho hoje e já oficializaram isso no SGPE então a Fesport já sabe que em algumas outras competições joguinhos abertos terão problemas então são soluções de gestão essas soluções precisam ser resolvidas antes do início Obrigado Obrigado Dr. Vinícius Bion com a palavra Cláudio Pacheco Associação de Pessoas com Deficiência de Criciúma Senhor presidente cumprimentá-lo cumprimentando cumprimento a todos os presentes eu estou nesse barco chamado para desporto há mais de 30 anos quando não tinha nada no Brasil a gente iniciou em Criciúma a primeira competição estadual para pessoas com deficiência e organizávamos por conta própria sem governo do estado sem governo municipal posso citar que em uma determinada situação a competição era em Criciúma e quem deu a premiação foi a prefeitura de Siderópolis não havia respeito não havia nada e a época era bem comum ouvirmos quando ia exigir algum tipo de direito porque não havia nada escrito a gente ser xingado né dizendo que tem que matar tudo esses aleijados era dessa forma que a gente era tratado e as atitudes de hoje remetem aquela frase daquele tempo quando diz vai ter hotel para todo mundo a Fesport vai dar hotel para todo mundo menos para o Paradesporto é aquela frase que fica na nossa orelha de novo tem que matar tudo estão atrapalhando estão demais até que chegou 2005 quando o Paradesporto foi a menina dos olhos do governo do estado eram maiores jogos que tinha era uma era uma situação né difícil até de explicar era a coisa mais legal do mundo e aos poucos foi decadente a situação a situação é decadente então a gente pegou o nada pegou o ápice e agora estamos pegando a decadência o Paradesporto sem ser respeitado as pessoas com deficiência sem ser respeitadas e daí tem a situação de culpa ou não culpa enquanto o Paradesporto é assim mas eu também sou árbitro da federação de atletismo porque eu fui criado no atletismo e eu faço parte hoje não sou mais atleta faço parte já fui dirigente da prefeitura municipal de Criciúma também então posso fazer uma discussão certo o que acontece estão adiantando esse relógio ainda o que ocorre hoje dentro da federação é o seguinte uma continha simples que um amigo meu fez que vinha de Criciúma para Blumenau e acabou não vindo ele ia ter em torno de 800 reais de despesa para vir aqui gasolina pedágio alimentação certo ele não ele teria esse reembolso a gosto a gosto de Deus porque sabe quando que vai ter o retorno disso e ele não tinha ele não tinha dinheiro para bancar isso então ele não botou o nome dele assim como eu não botei o meu já desde o final do ano passado não ponho mais meu nome nas competições da Fesport porque eu não tenho como bancar financeiramente a Fesport a Fesport teria que me bancar financeiramente está ao contrário está errado e estamos e a gente foi jogado aí as traças a gente foi mal falado por uma culpa que a gente não tem eu não tenho dinheiro para bancar a minha vinda e além do que eu chego num local de trabalho insalubre porque nós pegamos hotel que tinha Fes na parede pegamos hotel que a vizinha do lado do quarto ao lado foi no mercado comprar produto limpeza para limpar o quarto teve competições que eu não estava presente mas disseram que era um motel mais um minuto obrigado presidente qual o incentivo que eu tenho para sair lá de Cristiúma no final de semana deixar minha família para ir lá bancar tudo para uma hora ou outra eu receber e quando eu for receber eu não recebo na íntegra aquilo que eu gastei porque a gasolina é feita preço médio e às vezes no meu município que é lá no sul é mais caro eu vou tirar uma nota do meu serviço eu pago 3% quando a Fesport vai me reembolsar vai me devolver esse dinheiro é descontado mais 11% então assim é uma questão de é uma questão de grana também é pode ser mas nós temos chegamos seis e meia na pista e dificilmente nós saímos antes das sete horas da noite da pista nós temos uma carga horária de mais de 12 horas de trabalho então eu não tenho enquanto árbitro interesse algum em sair da minha casa normalmente finais de semana para 30 segundos para encerrar então então assim e isso que a gente conversou é o que os árbitros é o que a gente conversa entre nós entre os árbitros e às vezes eu tenho condição de pagar 800 reais e vir mas eu não quero vir porque eu não tenho que bancar a Fesport agora esse meu amigo mesmo que ele quisesse vir ele não poderia porque ele não tinha esse dinheiro e a Fesport não pode ficar à mercê disso não pode ficar esperando torcendo para que o cara tenha grana para vir ou não vir arbitram os jogos tá obrigado seu presidente obrigado com a palavra Sérgio Galdino da Federação de Atletismo Atleta Olímpico Sérgio Galdino Boa tarde presidente Fernando Kreling deputado Mário Mota os demais deputados a gente sempre tem uma preocupação com os eventos todos os eventos que acontecem quando você assiste pela TV é só a ponta do iceberg isso acontece porque tem um planejamento anterior que você minimiza todas as falhas isso é o importante isso é planejamento isso é gestão no paradisporto não é diferente nós os tratamos como pessoas excepcionais principalmente na questão do vencimento da competitividade essa questão de organização ela tem que ser muito antecipada e quando se estava acontecendo o problema com a arbitragem a bocha paralímpica Aline há dois meses eu estava em Blumenau nós avisamos do evento em São Paulo que teríamos problema em realizar na data do evento foi comunicado da fezporte comunicamos Blumenau mas por capricho não realizar o evento uma semana antes ou no sul brasileiro que a Aline propôs com arbitragem oficial e tudo trazendo os para-atletas da bocha paralímpica o segmento mais comprometido então isso é gestão eu queria também enaltecer o trabalho do deputado Ivan Nats que já foi companheiro de câmera lá em Blumenau o Fernando Crelli secretário de Joinville eu de Blumenau competimos com lealdade disciplina mas sempre éramos amigos apesar da rivalidade entre Blumenau e Joinville nós estávamos lá deputado Ivan Nats bom vê-lo nós já estivemos na câmara de Blumenau eu suplente ele vereador eu como secretário e ele ele vereador sempre pautando e aprovando as pautas do esporte sempre teve sensível a causa do esporte então nesse seguinte nessa situação que eu falo na questão do planejamento o que acontece deputado Ivan Nats Fernando Crelli Mário Mota deputado me perdoe Sorato Massoto Massoto desculpa desculpa a gente pelas questões um minuto a mais que eu vou pedir que eu vou me colocar que na questão do da questão do atleta da organização do evento nós precisamos o que acontece deputado Ivan Nats é consequência tudo tem consequência então a fesporte foi avisada pela casa pela direção técnica foi avisada desses problemas estava sabendo não deslocar atleta sem necessidade isso era uma preocupação nossa foi avisada desde o início e por eu não consegui como vice-presidente mobilizar os meus árbitros que são da federação não consegui mobilizar o meu nome estava lá como um representante para estar trabalhando no Parajás mesmo sendo secretário de Blumenau e hoje ex pela seguinte questão eu não consegui mobilizar então tem consequência não tem castigo tem consequência eu coloquei meu cargo à disposição eu acho que o coronel Frebeg a gente tem que levar essa frase as palavras convencem o exemplo arrasta o senhor também deveria colocar o cargo à disposição infelizmente obrigado com a palavra o senhor Alziro Golfeto conselheiro do conselho estadual de esportes boa tarde senhor presidente me sinto muito honrado em fazer parte dessa audiência pública gostaria de agradecê-lo e agradecendo quero cumprimentar os demais deputados cumprimentar o presidente do conselho estadual de esportes senhor Fernando Akdak cumprimentar também o nosso presidente do TJD Felipe Bogdan cumprimentar o presidente da FESPORT coronel Freyberg cumprimentar os comendadores presentes cumprimentar os ex-presidentes do SED do conselho estadual de esportes e cumprimentar os atletas e demais presentes faço questão de fazer esse cumprimento presidente para lembrar que nós temos sim um sistema estadual de esporte composto pela FESPORT composto pelo conselho estadual de esportes e composto pelo tribunal de justiça desportiva lembrar sim que os comendadores presentes os comendadores do estado de Santa Catarina tem um papel muito importante em nosso estado queria ratificar desculpa ratificar aqui as palavras de alguns que me antecederam ratificar as palavras do Sérgio Galdino que acabou de falar e também do nosso conselheiro Vinícius Bion onde no dia primeiro de maio sendo repetitivo lá na reunião do conselho estadual de esportes onde o presidente da FESPORT é membro nato ele foi comunicado e isso consta em ata que teria problema de arbitragem no Parajasque então como os que me antecederam eu digo sim foi um problema de gestão problema de gestão da FESPORT gostaria de em nome das federações e eu sou representante no conselho estadual de esportes das federações sou representante dos técnicos e das federações dizer que as federações o tempo inteiro estão abertas ao diálogo a conversa com a FESPORT nós estamos exatos praticamente há um ano e meio de gestão e ainda não houve essa conversa solicitamos que houvesse uma reunião ampliada da FESPORT com as federações e isso ainda não aconteceu queria agradecer também o conselho estadual de esportes do qual o conselheiro por ter acatado essa solicitação e ter reunido as federações para que as federações pudessem expor as suas reivindicações no estado de Santa Catarina digo que as federações hoje estão fazendo um papel um pouco invertido em relação ao nosso estado e a FESPORT a parte que deveria caber a FESPORT está cabendo muito as federações o fomento do esporte deve ser feito pelas federações sim mas muito pelo estado e não está acontecendo da maneira que deveria acontecer falo novamente que as federações estão abertas ao diálogo e estamos aguardando ansiosos por essa mais um minuto mais um minuto tranquilo falo novamente que as federações estão abertas ao diálogo aguardando essa reunião com a FESPORT que há muito não acontece na reunião que tivemos com o conselho estadual de esportes podemos fazer a gente fez uma listagem das reivindicações das federações que possivelmente vai ser trazido a esse parlamento agradeço novamente ao deputado Fernando pela propositura a comissão e a todos os deputados que se fizeram presente porque o esporte como é excelência no nosso estado e no Brasil nós temos assim que o manter ou mantê-lo eu acho que é fundamental que a gente tenha isso em mente e que a gente avance muito obrigado obrigado ao Ciro cerrando as inscrições o vereador Sérgio Antônio Ozelami o Ciro lá de Videira profissional de educação física cumprimento Fernando meu amigo demais deputados presidente da Fesport ex-colegas de conselho ao meu colega vereador Nivaldo Martins desportistas servidores da casa da Fesport muito me chamou atenção muitas falas muitas construtivas e uma do deputado que me causou um certo estranheza em relação a que o governo do estado e quero acreditar que sim uma das prioridades é o esporte quero acreditar que sim nós temos um problema há muitos anos nós não conseguimos passar um dois ou três anos com o mesmo do presidente da Fesport nós estamos há um ano e seis meses foram passados dois presidentes o presidente está ainda como presidente então eu vejo isso como uma dificuldade muito grande na gestão do esporte no estado de Santa Catarina falo como um ex-atleta como um ex-diretor um ex-gestor do esporte da nossa cidade e tenho e fiz questão deputado Fernando em estar presente junto com o amigo Divaldo fizemos 400 quilômetros Fernando para estar aqui para contribuir contribuir com essa audiência pública e sabemos e temos a certeza que teremos muita dificuldade de muitos municípios em participar de uma nova data senhor presidente falo pelo meu município temos uma associação que ela começou tão pequena e hoje é uma referência no estado através do professor Gustavo a nossa ávia da nossa presidente Lucida todos os seus membros muitos pais quando os atletas retornaram eles falaram o meu filho dificilmente ele vai ter a mesma motivação de estar novamente na competição deficientes físicos da Bosch Paralímpica sabemos da dificuldade do transporte dos seus equipamentos e da própria criança dos nossos deficientes intelectuais que façam com que eles entendam o porquê que não teve a competição porquê que não teve a competição de atletismo em relação ao Parajasque muito nós falamos e repetimos somos repetitivos presidente em relação a algumas situações que vem acontecendo há muitos anos mas faço aqui um desafio ao governo do estado atual onde tem um apreço mas presidente Renan nosso eterno presidente Renan do conselho tenho um carinho muito grande por ele será que vamos conseguir concluir o seu mandato nos primeiros quatro anos com mais um mais dois mais três quantos presidentes passarão na fez porta então precisamos sim valorizar esses servidores tenho amigos que trabalham a labuta seu presidente o senhor está presenciando da fez porta o tanto que esses guerreiros trabalham mais um minuto vereador faz esporte acontecer em momento algum sendo pessoalizando e sim em defesa do esporte temos que valorizar sim mas eu vejo com uma dificuldade presidente desses atletas de todos os municípios em chegarem novamente numa competição no Pará dos Portos falo pelo menos município e tenho a certeza que vários municípios aqui também tem o mesmo problema pela desmotivação e até pela justificativa como será pago todas essas despesas novamente muito obrigado ok vereador Cirola solicitou a palavra o vice-líder do governo deputado Massoco obrigado presidente Fernando eu quero te parabenizar por essa importância da audiência pública que num primeiro momento até entendi ser um meio desnecessário pelo fato que já tinha acontecido tinha que encontrar alternativa mas ouvindo atentamente a todos você foi muito feliz em ter provocado essa audiência pública porque ao mesmo tempo algumas pessoas falam elas mesmas se vêm de contramão eu quero aqui parabenizar a fala do vereador Sérgio da Dividera que era conselheiro anteriormente então você com certeza conhece com muita maestria como é o funcionamento da Fesportes e uma senhora que falou aqui nessa tribuna recentemente que o problema é muito antigo e nada foi feito para resolver não vamos imputar o governo Jorginho Melo em 14 meses ele vai ter que dar cura para todos para o estado de Santa Catarina mas ele está no governo ele tem que resolver essa missão é a bandeira e os problemas não estão só aqui escola caindo em pedaço mais de 100 mil pessoas agora fazer cirurgias e assim por diante mas está no governo tem que resolver então parabéns pela tua fala não se pode pessoalizar o presidente está há três meses acredito que tenha errado nos jogos sim mas quando eu ouço a pessoa dizer não, não vai ter jogos abertos é que você é presidente isso é pessoalizar isso é pessoalizar as coisas ah, mas eu sugiro você entregar o carro com três meses é pessoalizar quero falar isso com muito respeito estou dando razão a vocês como eu ouvi aquele senhor o senhor que falou que tem que pagar para trabalhar acho que é de Criciúma não está aí? o senhor não está admissível precisa encontrar uma alternativa legal acima de tudo do repasse quem é agente público sabe que tem que ter legalidade todos prestam conta prefeitura estado secretarias aí eu vi atentamente aqui o presidente 61 federações 57 não tem documento já não dá para fazer nenhum tipo de papel você tem que se colocar cada um no seu lugar quem é conselheiro aqui sabe o que eu estou dizendo a fazer a pasta de curso então Freiberg com todo respeito não dá para fazer esse evento em agosto precisa de tempo para organizar tudo isso precisa arrumar a casa precisa arrumar a casa muitos colocaram que não tem estímulo para fazer mas muitos que já disseram não vamos em tese comparecer organizar bem o seu jurídico lá faça uma listação vamos terminar com esse problema de conversa vai conversa vem vamos resolver o problema primeiro de ordem legal que é necessário o futuro vai nos cobrar responsabilidade faça uma licitação se encontre uma alternativa e pague bem porque aquele que vai sair vai ser convocado vem aqui tem a condição de trabalhar que não vem aqui simplesmente simplesmente para pagar para trabalhar porque gosta da profissão faz porque gosta mas também tem as custas uma licitação vai permitir que uma empresa possa pagar e que o estado possa fazer o pagamento então tem muita coisa para acontecer aqui então eu fiquei muito feliz com a fala de todos eu vi que tem 12 servidores mesmo estando aqui há 14 meses eu ainda não tinha essa informação não é um problema deputado Fernando de ontem ou desse presidente que está há 3 meses isso é um problema antigo e eu lamento que isso tenha acontecido tenho certeza que nós vamos ter uma conversa com o governador todas as secretarias são importantes não há por hora realmente cuidado no estado de Santa Catarina com 12 servidores não há por hora mesmo então eu quero quem será se puder rever essa data organizar bem a casa lá dentro organizar bem essa casa lá dentro encontrar mecanismo que quem venha trabalhar tenha condição e que não tenha mais essa discussão de um com o outro ou pessoalizar de um lado ou de outro agora eu falo para todos os lados tá bom essa seria minha fala agradecer a todos muito obrigado deputado Ivan solicitou a palavra eu quero agradecer as palavras do Galdino porque eu convivo com o Galdino há muitos anos há muitos anos eu acompanho a história dele no esporte desde quando quando começou com a marcha atlética sempre foi um orgulho de Blumenau sempre foi um orgulho dos catarinenses e orgulho do Brasil Sérgio Galdino é uma pessoa que merece sabe aquele sujeito que merece uma estátua quando for quando partir o Sérgio Galdino é esse sujeito para nós não só em Blumenau mas em Santa Catarina eu lamento profundamente que o Sérgio Galdino tenha tenha perdido o emprego ele disse aqui que ele se exonerou eu não acredito eu acredito que tenha pedido para ele sair e talvez tenha sido ele o único a pagar a conta desse negócio então o que fizeram com o Galdino foi uma injustiça sem tamanho sem tamanho e embora todos os presidentes tenham tido as mesmas dificuldades que o atual tem todos fizeram seus esportes e todos realizaram as suas competições nunca houve esse problema em Santa Catarina então sempre teve pouco servidor sempre teve pouco atleta sempre teve muita federação as federações sempre tiveram problema com documento e as competições sempre aconteceram então de fato o que a gente clama é por diálogo por diálogo é isso não se faz gestão a mandos militar não se faz não se faz gestão a mandos militar tem que conversar tem que dialogar tem que ouvir e tem que entender que as pessoas tem que ser convencidas a ajudar e não convencidas a atrapalhar esse é um papel que nós vamos tentar ajudar a construir defender aqui e reitero as palavras do deputado o deputado Massuco o governo Jorginho tem compromisso com o esporte tem compromisso com a eficiência e nós da bancada do partido vamos insistir cada vez mais para que isso se rate se não dá certo a culpa é nossa se não dá certo a culpa é nossa e nós pedimos desculpas em nome do governo pelo que aconteceu nós pedimos desculpas aos para-atletas aos atletas aos juízes às federações nós pedimos desculpas porque nós temos obrigação de fazer funcionar e obrigação de fazer dar certo então nós vamos corrigir vamos arrumar e vamos pedir muita ajuda de vocês nós queremos que vocês nos ajudem nós temos muito boa intenção o governo tem muito boa intenção todos os deputados aqui tem boa intenção nós precisamos de ajuda e nós estamos aqui na Assembleia Legislativa para ajudar deputado Fernando Kerling é o nosso grande líder desse movimento e Fernando Kerling tenho certeza que está à disposição para fazer esse elo de ligação dos problemas que acontecerem daqui para frente eu julgo que a a a fazport tinha conhecimento de que não haveria árbitros isso ficou claro em atas e registros e falas aqui então não podia ter assumido o compromisso de fazer a competição sem os árbitros ou teria que ter encontrado uma outra alternativa para que ela acontecesse sem aqueles árbitros ali então a ida desses atletas para lá foi desastroso não vai ter mais conserto como o vereador lá de Videira falou não tem mais conserto então o que nos resta nesse momento é como eu disse ainda há pouco pedir desculpa e dizer que a gente vai consertar vamos corrigir para fazer sempre o certo porque esse é o desejo do governador Jorginho Mello está certo? Muito obrigado a todos vocês obrigado mesmo foi muito produtivo muito grandioso estar aqui com cada um de vocês e vocês fazem um trabalho que enobrece Santa Catarina merece o nosso reconhecimento obrigado obrigado deputado Ivan amigos tínhamos mais uma inscrição e eu acabei deixando passar batido que é o Márcio lá da cidade de Timbó que é conselheiro do Conselho Estadual de Esportes boa noite a todos em nome do deputado Fernando e agradeço e toda a vida agradeço muito por ter o Fernando aqui na Alesc porque sem ele nós não teríamos esse grande momento deputado Ivan da nossa querida Blumenau vizinha a nossa Lidy Timbó e todos os outros deputados deputado Mário Mota também educador agradecer também o público qualificado não desmerecendo os outros parlamentares mas nós tínhamos aqui líder de governo vice-líder de governo o Ivan também sempre aí defensor de boas pautas e dizer que nós enquanto Conselho nós usamos da nossa atribuição na acepção da palavra nós aconselhamos naquele momento o nosso presidente Freiberg que recebemos ele com ânimo porque nós vinhamos de uma gestão ruim antes e recebemos ele da melhor maneira possível acolhemos o coronel Freiberg lá no Conselho de modo que nós não vemos coronel nenhuma interferência de ordem política nossa preocupação aí é com o esporte eu acompanho o trabalho da federação há muitos anos lá em Timbó a gente recepciona muitos e muitos eventos da federação catarinense de atletismo conheço também o trabalho da professora Aline vejo o esforço dessas pessoas em nenhum momento houve uma interferência de ordem maliciosa ou política no sentido de prejudicar o evento eu acho que os ânimos se inflamaram se contaminaram de uma maneira que saiu do controle e quem é gestor quem ocupa essa cadeira não pode fazer isso eu sou gestor lá em Timbó se apresentarem duas equipes para jogar e não tiver árbitro a responsabilidade é toda minha então eu acho que houve ali uma queda de braço desnecessária nós enquanto conselho ainda criamos pelo grupo qualificado que nós temos lá uma alternativa de pagamento e ressarcimento dos árbitros que de forma legítima fizeram o seu pedido aqui a gente acompanha eles realmente trabalham porque gostam da coisa mas não dá mais para fazer assim de forma não profissional nós enquanto conselho tentamos construir uma alternativa e ainda ouvimos que isso não era atribuição do conselho isso aí não é com vocês isso aí então a gente fez tentou avisou orientou vamos continuar fazendo coronel alertando orientando fazendo porque o nosso interesse máximo é no desenvolvimento das atividades os municípios fazem a política pública esportiva com as crianças com os paratletas com os idosos e faz a junção com a Fesport culminando entregando os eventos esse modelo ele se mostrou exigioso por décadas é assim que funciona nós fazemos lá na ponta com as crianças adolescentes jovens e idosos e a Fesport não faz a política pública nesse sentido ela entrega os eventos mas nos últimos anos por erosão dos quadros do corpo técnico está aqui o Oswaldo uma referência já esteve lá faz muita falta profissionais tão qualificados como ele ela por erosão desse corpo técnico esse trabalho está se esfacelando se esfarelando e é bastante preocupante nós vamos ter outros problemas se a gente não agir de maneira proativa e colaborativa muito obrigado obrigado Márcio antes de passarmos a palavra ao presidente da Fesport só gostaria de pedir para que a gente tenha encaminhamento não adianta a gente fazer uma audiência pública para dizer que a gente teve problema no Parajás que não teve arbitragem encaminhamento todo mundo já notou que teve uma falha assim da administração teve um erro acho que isso é louvável a gestão admitir isso assumir isso e assumir que a gente vai consertar isso ouvir muitas falas principalmente do governo no sentido de que o governo tem uma preocupação grande com esportes eu gostaria que essa preocupação com esportes se transformasse em ação pelo esporte a preocupação a gente pode ter mas se a gente não tiver a ação a gente não resolve nada se dá por quatro meses praticamente no início da gestão nós ficamos sem nomeação do presidente da Fesport então a Fesport em 2023 ela ficou a deriva por quatro meses a partir desse momento assumiu a gestão o ex-presidente da Fesport infelizmente uma gestão uma catástrofe com muitos erros não é a questão de pessoalidade realmente os números da gestão e as entregas da gestão foi muito ruim a forma que foi a gestão e novamente até então o discurso de amor pelo esporte de atenção pelo esporte sempre existiu mas as ações não existiram em 2023 chegamos em 2024 tivemos a mudança o coronel Freiberg assumiu tivemos já numa primeira competição importante que é o Parajasque essa grande falha esse grande erro é um erro histórico para o esporte catarinense esse é um erro histórico do esporte catarinense daqui a alguns anos os atletas vão dizer eu fui viajar e não pude competir porque não tinha árbitro em 2024 é inadmissível a gente aceitar e quando eu falo em árbitro a gente precisa se colocar no lugar dos árbitros não tem como um árbitro sair de Chapecó na quarta-feira para arbitrar na quinta-feira e vai receber só a partir de oito horas da manhã de quinta-feira ele precisa dormir na cidade para o outro dia ele está apto a trabalhar ah, mas não tem legalidade todos os últimos anos foram assim inclusive a resolução que foi cancelada nós precisamos ser justos aqui não é questão de acusação a gente precisa ter encaminhamento inclusive a resolução que foi cancelada era uma resolução que no ver com pareceres a Fesport constatou ilegalidade não teve tempo hábil e mesmo assim manteve o calendário foi uma confusão tremenda e agora para continuar o calendário esportivo manteve-se praticamente a mesma resolução em resumo encontramos o erro justificamos o erro não teve a competição e voltamos aquilo que a gente já fazia no passado em resumo daria para fazer a competição se a gente pudesse assumir entendo a questão de gestão e as responsabilidades com o CPF de cada gestor mas quando a gente assume uma pasta uma gestão um cargo público nós temos que assumir as responsabilidades do cargo é muito bacana a gente fazer um evento esportivo em Santa Catarina que são lindos os eventos esportivos catarinenses são lindos as aberturas de parajasque jaste joguinhos abertos é um momento de confraternização magnífico do esporte catarinense os momentos de entrega de medalha é lindo é muito bacana o deputado Ivanaz o deputado Fernando o deputado Mário Mota ir num evento desse e entregar medalha isso parece que nós somos os grandes apoiadores do esporte entregando medalha mas na verdade nós temos que fazer gestão esportiva em Santa Catarina então se o governo do estado tem esse entendimento essa preocupação com o esporte tem que começar a acontecer a preocupação com o esporte e aí vem alguns motivos a preocupação é com a estrutura física equipamentos nós estamos à beira de um colapso no esporte catarinense a partir da próxima competição se for joguinhos abertos jogos abertos o que vier pela frente as federações elas muitas vezes elas servem de alvo de mira e tomo pancário tudo que é lado mas se não fossem as federações as competições de judô ginástica as competições de taekwondo e tantas outras modalidades atletismo e tantas outras não ocorriam porque o material que acontece as provas pazem senhoras e senhores não é do governo de estado é das federações que emprestam o material para a fesporte as federações já anunciaram que não vão mais emprestar em resumo não estou falando que é um problema de três meses de gestão é um problema histórico o esporte catarinense nunca se estruturou para isso só que começa a se preparar porque através do relacionamento da questão interpessoal do que está ocorrendo hoje nós estamos à beira de um abismo nós estamos com 12 colaboradores na fesporte de 22 acho que no quadro 10 estão em outras secretarias acho que esse é o número daqui a pouco vai chegar no momento e eu não quero chegar aqui a gente fazer uma audiência pública para chegar o momento e dizer assim por favor governador do estado mantenha a fesporte vai chegar o momento do jeito que está se não tiver nenhuma atitude o esporte vai voltar a ser um braço da educação e não vai mais ter fundação em Santa Catarina eu não gostaria de dizer isso mas todos vocês que fazem o esporte do estado sabem que nós estamos prestes a acontecer a voltar o que era alguns anos atrás quando o esporte conseguiu uma conquista de ter uma fundação de esportes da forma que a gente está enxergando o esporte catarinense está indo para esse caminho então gente ainda dá tempo eu faço um apelo aqui um apelo a todos o ecossistema esportivo catarinense para que a gente possa agora se unir se o presidente é A se é B se é C se ele não tiver estrutura para trabalho pode trocar 10 vezes o presidente da fesporte que não vai mudar nada ter uma estrutura de trabalho ter uma condição melhorar a forma de relacionamento com todas as entidades e aí a gente avançar avançar com a questão dos funcionários avançar com a questão de estrutura física avançar com a questão orçamentária a nossa gestão defende o esporte é o menor orçamento do estado e o primeiro a ser cortado desculpa isso não é se preocupar com esporte isso é discursar mas não agir então a gente precisa de ações e aqui eu peço ao presidente Freiberg com muito carinho em nome do esporte catarinense que a gente ache um caminho para terminar esse calendário esportivo de uma forma bonita de uma forma que realmente o atleta catarinense as federações os dirigentes mereçam os municípios mereçam o deputado Massouco fez uma análise aqui que chama atenção quando a gente fala de fazer a competição em agosto tenham certeza a partir de amanhã começará a cobrança dessa competição em agosto nós não podemos chegar ali cinco dias antes da competição e dizer a gente não vai ter competição então tem que ter muita precisão no que a gente fala para o sistema esportivo catarinense o presidente Freiberg precisa de apoio precisa de orçamento precisa de estrutura precisa vai ter o nosso apoio na comissão de esportes vai não é o presidente Freiberg que vai ter o nosso apoio ao esporte catarinense e se tiver que fazer mais 10 20 30 audiências públicas para defender o esporte a gente vai fazer eu fiz sempre um movimento aqui dentro da casa nem de oposição nem de situação e sim de proposição mas quando falam do esporte gente quando falam do esporte que é o segmento que me trouxe para essa casa é o segmento que me deu a oportunidade de ser presidente dessa comissão aí eu não quero saber se o governo A, B ou C se é do meu partido se não é eu vou defender o meu segmento antes de qualquer partido político ou antes de qualquer governador ou base de governo então que fique bem claro que a gente precisa foi alertado teve vários alertas aqui hoje eu tenho certeza que a partir de agora isso vai ser realmente avaliado e analisado com muito carinho e que a gente saia daqui presidente com encaminhamento e a gente possa resolver de uma vez por todas essa questão também me causa tristeza ouvir que foi gasto 10 milhões de reais nos últimos 10 anos com arbitragem desculpa gente isso aí não foi gasto não foi gasto gente se a gente não tem árbitro não tem competição foi investido porque sem árbitro não tem competição sem as federações não tem competição ficou claro isso o Parajaski deixou claro isso então que a gente possa ter um um pensamento do esporte Santa Catarina de forma diferente e eu tenho certeza que a gente vai partir para o mesmo caminho a gente está no mesmo lado no mesmo barco e a gente vai fazer acontecer presidente Feiberg bom obrigado pela deputado Marimonti me perdoe Fernando eu só queria registrar na fala do meu querido deputado Ivan Ates em relação ao que aconteceu com Sérgio Galdino na sexta-feira passada eu enviei uma mensagem ao prefeito de Blumenau pedindo a ele que tratasse do assunto com muita calma e eu agradeço ao deputado Ivan Ates por suas palavras peço licença para me acoplar ao seu lamento com o que acabou acontecendo com o nosso querido Sérgio Galdino eu acho que o prejuízo maior é para o esporte de Blumenau apenas esse registro presidente Fernando Krelinger eu faço também em coro com o nosso deputado Mário Mota e em hipótese alguma eu fico feliz com a saída do Galdino tem a sua história assim como o Paulão também tem a sua história e essa história tem que ser respeitada agora nós como num cargo público a gente também tem que pensar no coletivo e temos que defender também os nossos governos seja municipal seja estadual e no cargo que eu me ocupo eu tenho por dever de justiça defender o que a fezporte o governo está fazendo também fazendo no coro com o nosso deputado Massoco por exemplo nosso governador Jorginho determinou que fizéssemos uma regulamentação da lei de incentivo do esporte essa regulamentação da lei de incentivo do esporte ela vai trazer da ordem hoje por baixo 75 milhões com o sistema próprio com tudo tem direito esse sistema ele vai permitir algo que o poder público não faz que é patrocinar o atleta nossos recursos os recursos públicos eles sempre serão menores do que as demandas então e esse essa regulamentação eu estou fazendo com os oficiais com os oficiais desculpe com os servidores de carreira para que haja também um estímulo para eles o senhor sabe disso que eu já venho conversando com o senhor porque também tem que trabalhar com o moral outra coisa que que nós estamos fazendo que o nosso governador Jorginho Mello determinou é uma política adequada para o desporto o estado de Santa Catarina não tem uma política para o desporto é preciso e o estado de Santa Catarina vai ser pioneiro nisso aí e nós temos pessoas altamente qualificadas em particular na cidade de Blumenau o governador determinou o ano passado que dobrássemos os valores da bolsa atleta e e a Fesporte está entregando agora a relação final dos bolsa-atleta coisa que o ano passado foi feito já no final do ano apagado das luzes veja bem eu com o nosso pessoal aí fizemos a toque de caixa para entregar agora com 3, 4 meses de trabalho então a Fesporte ela tem o seu valor e também precisa ser respeitada não é só jogar pedra na vidraça não bom Além disso, nós repassamos vários recursos para os municípios para reforma de ginásio, envio de atletas para o exterior. Eu, pessoalmente, briguei, briguei, na acepção da palavra, com o próprio ministro Fufuca, com o secretário da pasta, para receber dinheiro, para que nós recebêssemos meio milhão de reais, para que pudéssemos competir no exterior. Ou, melhor dizendo, no Nordeste, para aliviar nosso peso orçamentário. Nós estamos promovendo melhorias na administração com o apoio da Secretaria de Planejamento, Siasc. Então, tem todo um trabalho feito de três a quatro meses que não significa que é um trabalho informal, muito pelo contrário. Eu, como militar, tenho que fazer uma defesa, eu penso em plano B, plano C, plano D, plano E, e assim vai. Todos os planos foram... Não vou dizer boicotado, que é uma palavra forte, mas foram inválidos. Há que se dizer a verdade. E lamenta muito eu dizer isso, porque, quando um gerente meu fala, olha, não tenho mais condições de gerenciar, passa para o diretor. O diretor fala, olha, a coisa está complicada, passa para o presidente. E aí corremos atrás, sim, de outros estados. Isso faz parte do escalonamento. Eu tenho muito orgulho de ser militar. Outra coisa que foi dito aqui sobre conhecimento. Nós temos problemas de todas as partes. Aqui mesmo, na Leste, que se verificar, tem algum problema aí. Mas há que se priorizar. Uma coisa é tomar conhecimento, outra coisa é ser informado da não existência, da não ida, para poder lançar um plano B, S, E, D, e por aí vai. Então, o poder público, mais uma vez, ele é ilimitado, mas ele segue regras, e nós temos que seguir regras. Então, quanto ao material, além das licitações que já estão em andamento, eu tenho contato com uma grande fornecedora de material esportivo, que vai, espero que nos atenda. Além disso, estou com uma outra empresa de grande vulto para nos financiar. Por que isso? Porque a Facebook, ela depende exclusivamente da fonte tesouro. Ela é fundação, ela tem que ter a capacidade de captar recursos. E nós também estamos trabalhando com isso. E é com o servidor que está aí. Está aí no vindo. Eu dependo dele. E o nosso servidor, nós temos 12 servidores de carreira, nós temos outros. Os nossos servidores são excelentes, são de alta performance. Eles valem muito. têm uma capacidade enorme. Estão contribuindo e muito. Não faltou servidor em Blumenau. Nós tínhamos da ordem de 39 servidores lá. O problema não foi servidor. Trabalharam? Trabalharam muito. Muito. Bom, sobre a situação do hotel, eu lamento e eu quero até saber mais, porque eu vou ser bem sincero, não é o nosso padrão. Está saindo realmente como um ponto fora da curva. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, por último, eu gostaria de dizer, e aí, deputado, para encerrar minhas palavras, encarecidamente, que o presidente da Federação de Atletismo, o senhor Deraldo, que entrássemos em acordo. Nós temos aí um amigo Aurélio, diretor de esporte, que é colega de turma. Na última reunião que nós tivemos presente, isso foi dito, que nós, anciões, cabeça branca, que palavra dada é palavra cumprida. Então, mais uma vez, eu peço, encarecidamente, que a gente sente que trabalhe em prol do atletismo, do esporte. É um gesto de humildade nossa, é um gesto de amizade e camaradagem que a gente tem para com o senhor. O governo de Santa Catarina, ele é aberto, eu não posso ser diferente disso. E, por último, o deputado Fernando Krennic, se achar por bem de cancelar alguma competição, vamos cancelar. Realmente existe um... Eu fiquei em uma dicotomia, o pessoal do direito sabe o que é o princípio da proporcionalidade. Para ou segue? Para o que está em andamento e ajusta a legislação ou prossegue fazendo o ajuste necessário? É nesse princípio da proporcionalidade que eu me seguro. Então, e aí, presidente, eu gostaria de dividir a conta. Quando eu falo de dividir a conta, que o próprio conselho se manifeste, que a comissão se manifeste, para que eu possa conversar com o governador, que é o dono do executivo, que é o chefio executivo, e eu fale, o governador, o SED está fazendo isso, 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 porque realmente a resolução tem uma fragilidade legal muito grande. para não falar ilegal, muito grande, ela é incondicional, e aí nós precisamos realmente ajustar. Então, fica aqui o meu pedido. Aparecer, e eu vou dividir essa responsabilidade, e aí a gente leva. Está bom? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Presidente, se eu puder dar um conselho, através dessa resolução, quem sabe procurar o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, quem sabe as federações, o conselho, a Assembleia, a gente pode acompanhar, para que salve o calendário esportivo desse ano. Porque se a gente for parar agora, fazer todo um processo, agora, eu estou falando no meio, o carro está andando, o carro está andando, mas não tem como o deputado Massoco não marcar, porque tem um calendário, tem um calendário esportivo em Santa Catarina. Esse calendário é anual. As cidades, elas fazem suas licitações, baseadas nesse calendário. Os municípios pagam Bolsa Atleta, baseado no resultado do ano anterior. Então, vamos parar tudo, e vamos regularizar isso aqui. Alguém vai sofrer a consequência disso. Que são os municípios, são índices, principalmente o Bolsa Atleta. Do Bolsa Atleta, resultado de joguinhos, jogos abertos, eu tive o prazer, como gestor esportivo, fazer a lei do Bolsa Atleta, além de Joinville, interfere diretamente no andamento de todo o processo de um atleta. Então, eu acho que esse é um caminho até formular essa licitação, que eu acho que é o melhor caminho, o caminho mais legal, mas que vá até o Tribunal de Contas para tentar salvar o calendário esportivo esse ano. Porque, se a gente não tomar nenhuma atitude, a gente vai ter problemas na próxima competição do calendário do FESPORTE. Além disso, eu gostaria de também dar o mérito a essa casa legislativa, que vem brigando desde 2019, e aí eu quero enaltecer que o trabalho do deputado Ivan Atts, que foi um parceiro junto comigo e tantos outros deputados, que na época não era nem comissão de esportes e lazer, era comissão de educação, cultura e esportes, onde a gente começou o processo do Bolsa Atleta e da lei de incentivo ao esporte. Nós aprovamos em dezembro de 2021 a lei de incentivo ao esporte aqui nessa casa, assim como o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta foi pago em 2022, o Bolsa Atleta teve um atraso de nove meses em 2023, e agora o governador fez um anúncio importante que dobrou o valor do Bolsa Atleta, e isso é um gesto importante para o Estado. E a lei de incentivo ao esporte, em 2022, não foi regulamentada por ser um ano eleitoral, em 2023, sentaram literalmente em cima da lei de incentivo ao esporte, e você tem sofrido, presidente, as consequências disso, sentaram literalmente em cima, e nós estamos no mês de junho, seis meses já se passaram. Então, a gente precisa do Bolsa Atleta, da lei de incentivo ao esporte, para não ocorrer fatos como ocorreram alguns dias atrás, fizemos uma audiência, uma reunião da comissão, onde o município de Joinville e o município de Blumenau, com as suas modalidades esportivas do vôleibol, tiveram uma promessa da Fesport, não receberam recursos e estão fazendo financiamento com o CPF, financiamento, pessoa física, para pagar a conta daquilo que foi anunciado de boca pela Fesport, e não é na sua gestão, presidente. Então, realmente, a gente precisa seguir o calendário, achar um caminho junto ao Tribunal de Contas, e eu gostaria de fazer aqui, assumir um compromisso aqui, a comissão, mas as federações e o conselho, presidente Fernando, que a gente possa acompanhar o presidente Freiberg, provocado pelo presidente Freiberg, que é o executivo, para que a gente possa tentar achar um caminho junto ao Tribunal de Contas, que garanta o calendário desse ano. Se não, se tiver um apontamento agora, o presidente Freiberg talvez não continue com a resolução como está, e nós teremos um problema gravíssimo no esporte catarinense. Então, só fica aqui a nossa sugestão, agradeço a presença de todos vocês, a ideia da audiência pública mesmo é a gente sair com o encaminhamento, muitas pessoas têm uma visão de audiência pública, que é tiro, porrada e bomba, o pessoal quer confusão, mas a audiência pública é para a gente achar encaminhamento e possa resolver os problemas não do presidente Freiberg, não do deputado Mário Motta, Ivan Naths, Massouco, Fernando, os problemas do esporte catarinense, que tem muitos problemas e que a gente possa, através do esforço de todos, a gente resolver. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação.